Vivo A última atenção apareceu Você está ao vivo Você está ao vivo Acho que agora foi Nossa, tinha um bot... Caralho, qual que é o sentido? Você aperta no BS Mas aí você tem que apertar no YouTube Tem um botãozinho azulzinho Escrita Iniciar a transmissão Que palhaçada é essa? Oi gente Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Me ver não, me ouvindo E aí Donald Donald Trump Aqui falando com você Desde os Estados Unidos da América O maior país do mundo Nós estamos aqui, você sabe Partindo com o jogando O que eu quero dizer Donald Trump, é um prazer Ser com você Com mim agora Sim, é um prazer ser eu Obrigado, obrigado Vocês são tão gentis Obrigado, obrigado Esqueci que você carrega uma plateia contigo Meu parceiro Donald Trump Meu parceiro não Eu não tenho ideia O que você está falando Eu tenho que falar Às vezes 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 Oh, ok, ok Você está traduzindo Para eles Cara, assim Não concordo Com a sua presidência E te acho um laranja Filho da puta Então O que eu só disse É É bom estar Com você Agora Você sabe Com meu convidado Obrigado, mano Obrigado Você é meu convidado E Meu convidado Eu aprecio So much You know So I'm sorry What is Covidade What does Covidade Mean When you Interview A person This person Who is Interviewed Is Convidade You know So So I'm your convidado In the show Right now Yes Thank you guys Thank you No need for the applause No need for the applause Thank you Thank you Thank you Então essa galera aí Que te acompanha Os famosos Puxa saco Os famosos Lambibota Safados Os arrombados Né So What did I just say Your People Who is Clapping Your Yes My fans My fans So good guys So good people Yes Yes I love them They're the greatest Yes They lovely They are lovely They are They are So Thank you guys For coming here Tonight To see me being interviewed By Hey guys Don't laugh Don't laugh at this Please Don't laugh at this We are here We are here today For me to be interviewed By Gian Diaz De Paula Fala meu nome Não Ramelão Oh Thank you To say my name Thank you So No worries No worries Então Eu quero falar I will just speak In English Because This question Have to not Be translated The people We will understand Ok 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 That's one day You know That's one day In 11 In No In No In September You know So I need to know If that was true Or that Was fake 9 11 Talk to me Bro Ok let's go Ok let's go I'm back Back then Life was different Ok Don't laugh at this I'm talking about 9-11 What the hell Are you guys clapping to I'm talking about A thousand people Dying here Ok That's nothing To laugh about No clapping For this Ok so Osama be laughing You know Osama He gotta Guys This This ain't a stand up Comedy Ok Stop laughing at this Please Who the fuck Left So Osama be laughing What the hell Are you guys Clapping to Step this Step this Right now Ok so Osama Bin Laden With the Al Qaeda Guys Yes So He gets Guys you need to stop this You need to stop this Right now Are you all get arrested I'm telling you Ok so George W. Bush Ok He gets in trouble With Osama Bin Laden And Al Qaeda Yes That guy Was completely crazy Ok So then Out of nowhere He decides I will actually Make Wait Wait for the punchline Guys He decides He decides Ingenier A plan For him To take Down two Of the most famous Towers in the world And blame it On Osama Bin Laden Oh But The true Is the Bush Yes Thank you guys Thank you Thank you Now you can clap 9-11 In fact Jardis Wow Yes Wow Rapaziada Clipem aí Pro Cacá Porque ele tá precisando De informações aí Quanto mais informações Eu amo Cacazinho O que você acha De Cacazinho Eu vi o que você acha Amo ele Amo ele Sim Eu vi Todas as pessoas Lads Esse cara É ótimo Eu amo Cacazinho Completo Esse balde É Beleza Cacazinho Que é o melhor streamer No mundo Right now Ele teve Na verdade Milhões de gigabytes De informação De 9-11 Esse cara Diga mais Diga mais Diga mais a verdade Para as pessoas Ele na verdade Foi sobre expulsar O governo dos Estados Unidos Mas ele na verdade F*** F*** By the FBI Bro FBI Na verdade Ele foi no seu computador E ele errou Todos os seus filhos Bro Em da S? Em da S Oh S*** Oh S*** Mas Como Cacazinho Vai Recover Estes filhos Man S*** He He Actually Serving The Deepest Of The Deep Web You know He Was Going To Some Can You say A Game He Was In The Deep Web He Was Travelling Deep Yes The Deep Web As You Know It And He Got Some Other Files Actually About Squidward Suicide Guys Stop Cripping About Suicide Ok The Episode Is Actually True Ok There Was An Episode Where Squidward From Spongebob Actually Committed Suicide Stop Laughing Please Man Can You You Know We Me And My Guys We Talk About This Some Days Before Today Oh My God Yes It Is All True Ships I Think This Is Fake For The Internet But No The Donald Trump Say So They Say And I Wanna Know Why You Invited Me Here Man I Will Discover A Lot Of Questions Here You Say About Two Towers You Say About Suicide Oh My God The True The True Is Is Here So Please Chat Say I Don't Know Trump Vai Se Fuder Trump Say This Chat This Sign Hey Malandro Eu Entendo O Que Você Fala Eu Estudei Por Cinco Anos Brasileiro Para Não Brinca Comigo Trump Eu Falei Já Diversas Vezes Com Don Sonaro Que Não Não Eu Estava Entendendo Você O Tempo Todo Jabuticaba Jabuticaba You Know What I Say Jabuticaba You Don't Know What I Know I I Know You Fucked Bro E Palhação Bora Happen In Your House We Gonna Explode Your Mother Trump Trump Eu To Com Interferência To Consegui Discutar Direito Trump We Gonna Explode Your Mother Chate, esse foi o Trump Esse foi o Trump Nosso convidado do dia E agora a vida que segue Tava lá Conversei com o presidente Isso daí foi nomeável Mente épico Vai falar pra mim que não Alguém entrou aí Eu tava assistindo ali Cara, o Trump falou que vai matar tua mãe Deixa abaixo, eu acho que é mentira dele Ele não tá presidente ainda Eu consigo fugir a tempo Bom De qualquer modo, rapaziada Estamos aí pra mais uma live de Jogando Fodos Então, você tava ausente esse tempo Aí eu entrei num contato aqui Que me mandaram, tá ligado? Um número estranho me mandou falando Que era o Trump Eu achei que era fake Mas porra nenhuma, acabei de falar com o cara E ele mandou todas as verdades do mundo ET no México Por aí vai Caralho, ele confirmou o ET do México pra ti, cara? Algo assim Algo assim Que falou inglês Não entendi direito Mas eu acho que ele falou dos ET do México E por aí vai É Então é isso, né? Então é jogando o foda O que a gente vai fazer aqui hoje? Tu já sabe? É, se o Donald Trump falou que vai explodir tua mãe É jogando o foda desse mundo É jogando o foda desse vida que segue Ele não se elegeu ainda Dá tempo de eu fugir, tá ligado? Conseguir aliados perigosos Obama O Zé O Zé O Zé O Zé O Bami e o Zé O Bami e o Zé O Bami e o Zé O Zé O Zé E aí, rapaziada do chat Que isso? O Lessandra tá pedindo a volta do Trump Cara, o Trump falou que vai matar a mãe do Jean Trump já tá banido É, não O Trump era desesperado Cara, foi banido do servidor aqui, ó Sim, sim Por forças Bem-vindo Donald Trump E já tá aqui depois Donald Trump foi banido aqui nos É, então E ele foi banido por forças sobrenaturais Foras de meu controle Foras Foras de meu controle Totalmente Então O que é que vamos fazer hoje, mano, Vitor? Cara Hoje Só Deus sabe Pois é, na verdade Eu não sei o que a gente vai fazer hoje Ah, tu sempre jogou pra mim Algo que eu não sei Então, gente Hoje não rolou Fishballcast Ah, é Eu já queria perguntar aqui pra vocês O áudio tá suave? Meu áudio, o áudio do Vitor O que é isso? Trump Eu não ligo se o meu tá suave ou não Ah, é meio não ligável, né? Sejamos frangos Tá suave? Pô, o pessoal só falando de Obama Parou Acabou com a parada de política aqui, rapaziada Trump, presidente do Brasil, cara Se Deus quiser aí, daqui a uns anos Tá maluco Eu cometo araquiri Come um beck, Trump Eu cometo araquinídeos Eu cometo araquinídeos Mateus Peixoto, obrigado pelo membro Marcos Felipe, obrigado pelo membro, mano Ralfs Obrigado Não, Ralfs Obrigado pelo membro Saudades Trump Que isso, cara? Tão falando que meu microfone tá abafado? Qual é, cara? Ixi Tão falando que tá pipocando? Pipocando? Pior que eu tô ouvindo, hein? O pessoal tá trolando Alô, meu microfone tá pipocando? Tá pipocando, gente? Fala aí comigo Fala aí comigo Fala mais Legal Cara, o pior é que eu ouvi ali um pouquinho e... Parece que tá só Não parece que tá... Pois é, parece até que tá mais alto que o teu, meu, na verdade Parece que tá um pouco mais alto, hein? Com calma aí, tu meia aqui Calma lá Então, gente Hoje não teve Fishballcast Cara, uma pessoa doou 100 reais Pera aí Que isso? Que isso? Calma lá Tá, mas mais importante Um cara doou 5 reais O Xandeco Drip Doou 5 reais Falou boa noite assistindo pela TV, mano Caralho, brigadão Xandeco Drip Falei certo? Eu nem li É Xandeco Drip, mesmo Carlos Eduardo Mandou 100 contos Falou Trump de terceiro membro Off Jogando Foda-se Ia ser Cara, ele tentou, né? Tentou, tentou Ia ser Mas ele passou dos limites, né, gente? Qual é? Ameaçou a mamãe Ô, gente Brigadou pelos membros aí Aureon Seksakei Kaká Borges Ah, o que que é isso? Como é que é? Aureon quem? Aureon Saké Que estranho esse nome Ana Luísa Pinheiro Obrigado pelo membro Então, gente O que que estamos fazendo aqui? Estamos aqui pra fazer gracinha Yes Sabe que eu abaixo um pouquinho Minha mic assim, ó Pra galera ficar mais acostumada Com o volume Eu posso abaixar o seu mic aí Eu posso Não, mas eu já abaixei Já abaixei Não mudou muito não Não senti a diferença Deixa eu aumentar um pouco Deixa eu aumentar um pouco Meu aqui também Gente, então Como não teve Festival Cast Porque a gente não conseguiu Todo mundo se programar certinho E semana que vem Vai ser meio atarifado Então da semana que vem Vai rolar Dessa semana a gente quis fazer um Ih, ó Abaixou, meu Então Dessa semana A gente quis fazer Uma livezinha especial E Não sabemos o que fazer Na real Eu pensei umas coisas De última hora Que eu acho que vai ser maneiro De nós fazer Tá ligado? Ih, agora esse áudio Abaixou muito Putz Que isso? Fala E agora? Melhorou? É, eu vou ter que aumentar aqui Vou aumentar aqui Alô Porra É loucura Acho que era loucura Da minha cabeça Era loucura Eu acho Ih Eu tinha baixado aqui pra mim Fala aí comigo Fala aí comigo Alô, alô Tá me ouvindo? Tô O Adriano Tô Acho que tá suave O Adriano Tá me ouvindo? Acho que tá igual Igual Tá ligado? O Adriano Tá me ouvindo? Perfeito Perfeito O Adriano Perfeito Que isso? Que pulmolhado É esse, cara? Fora o pulmolhado, hein? Pulmolhado Ó, gente Temos várias coisas Pra fazer hoje Mas a gente vai começar Com uma coisa Super legal Esses são os sons Que tá tendo, rapaziada Não tem outros Quando o Saico Não tá aqui A gente não tem Muitas coisas Pra colocar Essa diarreia lavada Tá baixo? Não, vocês estão De tiração Com a minha cara Não tá baixo Porra nenhuma Não dá pra confiar Ninguém Só na Alessandra Esse chat É trollagem Ó, bomba Ó, bomba Joga pra lá Cara, ri de todos Uma bomba Super perigosa, cara É isso, rapaz Que isso, rapaz Ela tá dando Todo o dinheiro Do mundo pra gente Que isso, cara É possível ler, mano Ó, EWC Mandou Manda salve pra mim Seus lindos Amo vocês Sempre vejo os vídeos Sempre fico felizinho Amo vocês Manda salve Pra eu, Vitor Nerdão Salve EWC Ah, vai ter nome de gente Vai tomar no cu Valeu pelos 10 reais Membro do Baliza Membro desse cara Que mandou os 10 reais Membro do Jeff Caralho, é muita gente Que pô é essa O Sheldon Cooper Mandou 5 reais Falou, quando vai rolar A série de Saints Row 3 Aí, caralho, hein Tu nos pegou aí No pulo, hein Nos pegou no pulo Nos pegou no pulo aí, hein Tinha que ser o Sheldon Cooper Ele é inteligente, tá ligado Tinha que ser, né O cara é o gênio, mano O cara é o gênio Bisonho Ele é o gênio É, tira as calças E pula, Jean Eu entendi a referência Esse daí Em Rimei Sempai Mas não, Jean, ele Como assim A última vez que ele tirou as calças Ele foi zoado na rua Pela Pela busanfa molenga dele Ele falou É verdade Então ele não tira mais, mano Meu Meu ânus é meio assustador Se juntar com as bandas Tá ligado Se juntar com os dois glúteos É por isso que não dá, rapaz Megou Comandou 5 conto também Falou, descobri que o Victor Já faz uma fã dub Dia 8 de Homestuck E o que mais surpreende disso tudo É que ele conhece Homestuck Seria eu, um nerd Primeiramente, vamos lá Duas coisas que eu tenho a dizer sobre isso Inclusive falei sobre isso aí Com os manos do Mamada Animada, hein Vai sair um episódio comigo Lá no Mamada Animada E a gente fala sobre isso daí Porque a galera Gosta de pensar Que eu tô Que eu teria vergonha De eu ter feito uma dub Do um iaoi Sendo que Um Eu falo aqui Que eu tipo piroca Dou a porra da minha bunda Como merda Sei lá, cara Nossa Ah, mas Eu até perdi a noção Das coisas que eu já falei aqui Que são 10 mil vezes pior Do que dublar uma cómica Sobre beijar homens, né, cara Ah, mas aqui Não vai ter ninguém Tocando uma Ouvindo você Espero que não No iaoi Se a galera foi lá Ouvir Tocar uma Tá ligado Aí o problema É Aí o problema É desde eu Eu bato no peito Ah, tá Não, pera Eu bato no peito Que eu bato no peito Valeu Faz Sol Pelos 5 contos Mas então Elder Higg Oh Como é que é E Marelo Pelos mais 5 contos Mano, não para mais, mano Sério, eu tô tentando scrollar aqui Só tem meu dinheiro, mano Que isso, gente Não, Marelo mandou 10 contos Falou não, manda salve pra mim Porra, queria poder retirar Ter lido teu nome Um salve, Marelo Já é Tu acha que manda em Moá? Esse é o Marelo da série Impuros? Ah, referência que ninguém entendeu O Lucas Barbosa Falou que cagou nas calças Já joga a descarga, já Battle Pants 8 mil Obrigado pelo sub Christian Freights Obrigado pelo sub Não, pelo membro Eu tô Tô achando que é triste Vai ter nova série de Mine? Cara, isso daí é uma vontade nossa, hein Só que No momento tá só a vontade Ainda não sabemos como é que vai ser isso daí Provavelmente não seria a nossa próxima, tá ligado? A gente tá pensando aí em umas séries Funny Tá vindo aí umas séries co-op também pela frente Funny Lovers Tá ligado? Quem é Lovers? Não, é que a gente adora o Funny Moments, né? Se tem humor, nós adora Mas a gente também agora tá Como a gente tá dois caras aqui, né? Então tipo a gente Tão tentando pegar umas séries mais curtas, né? Também pra fazer um pouco A gente quer séries agora mais divertidinhas e mais curtas Porque eu acho que o GTA deu uma Uma mexida com a nossa mente, tá ligado? Pelo menos com a minha Pois é Meio traumatizado Então olha, o que a gente pode falar pra vocês É que a gente já acabou Só não vou dizer quantos episódios tem Vocês vão ter que descobrir quantos são Não podemos falar Mas eu vou dizer uma coisa A gente tá gravando desde janeiro A gente só pode falar que a próxima é Borderlands, né, mano? É Depois dessa Que se não, fudeu Seu povo Seu povo escuta Que eu acabei de falar Ao vivo Caralho Vai ter Dark Souls 2 de série do canal? Não Cara Não, eu quero que tenha uma hora Mas pelo menos que eu tenha zerado antes Que se não a série vai ser inteira em Majula Valeu o Late Plays aí Mandou cinco contos Falou que tá sem som Vai tomar no cu o Late Plays O comentador mandou cinco Aquele C com dois traços no meio Que eu nunca lembro o que que é Se é euro Se é Se é libra Se é o que que é essa porra aí Tamo junto Valeu pelos cinco Algumas coisas Acho que é Mike Dollar, hein? Será? Acho que sim Ô comedor Obrigado, mano Não, é o comentador Não, é o comentador Série de It's Take 2 Porra, It's Take 2 Essa daí é possível que role, hein Por causa da nossa vontade aí De fazer séries co-op Ia ser legal Mas quem joga é obrigado a beijar na boca Um do outro É série de casal Eduardo Henrique Valeu pelos cinco reais Não ironicamente Uma amizade de dois anos Minha só existe hoje Por conta de vocês E da série de banho Olha só Amo vocês Mandem salve pro meu mano Neuber Tamo junto aí Manos Eduardo e Neuber É nóis É nóis Caralho Que legal ver que uma amizade é feita com Puras fezes e leite e urina Minha mar É, parece a nossa Espera Você tá falando que a Você tá falando dos nossos banhos De urina Não tava falando disso Série de graça dos Simpsons vai ter algum dia Como assim? De graça De graça Não, só paga Será que tá falando de série pra membro? A gente devia tornar todas as séries pagas Será que isso ia dar um boost na quantidade de membros? A gente até já pensou nisso, hein Rapaziada Compartilhem as séries que vocês estão vendo aí Que estão curtindo A gente vira o primeiro canal que só posta vídeo pra membro Não, não A gente depois de uns meses ia postar pra público em geral, né Vai Depois de um ano, vai Claro Valeu Leonardo, valeu Neo Live pra pegar dinheiro do pessoal Tem que ter de vez em quando A gente só faz essas lives quando alguém não pode Quando alguém não pode colar, tá ligado? Seja o Saik, seja eu Ou seja, o Gia nunca, né O Gia tá sempre aí É, então Tô sempre aqui E é isso A gente deixou sempre sábado pra ser o podcast E a gente não gosta de deixar sem, tá ligado? Então aí a gente estoura uma livezinha Calma, é que tem uma coisa horrorosa que mandaram aqui Vocês pensam em criar um servidor oficial do JF pros membros? Jamais, Megoco Jamais, Megoco Jamais, jamais, jamais Servidor jogando Não fosse jamais Jamais É arriscado Jamais, 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 jamais Jamais Nunca Nunca na minha porra da minha vida Que um dia abrirem o servidor Não é do Jogando Fodas Pelo amor de Deus Jamais Jamais Nunca, nunca, nunca Nunca mesmo, sério Mas tu não tem um server aí Pros membros aí de um lugar? Não, 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 não Não, não tem não? Não Só tem o do subs e E já tem Já tem gente lá que Que a gente desgosta e quer que morra Aí porra Tu vai ver os membros do Jogando Fodas? Esse buraco é mais embaixo Jamais, 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 jamais Cadê a série de persona? Pelos 10 reais Obrigadão, Matheus P.I. Shots Mano, é... Assim Pera, alguém mandou um... Um subs? Não, não Um presentes? Como assim? Mandaram? Deixa eu ver Caralho, minko lindinho É verdade, eu vi um presente Marcinho mandou um real Cinco presentes Que isso? Ah, cara, esse negócio é... Cara, é impossível de... Sério, por que que é tão ruim o YouTube, cara? É horroroso Valeu o Lu Type-C Mandou cinco contos pra perguntar Se vai ter série de Sonic ou 6 Cara, esse daí na mão do Jogia ia ser fã, hein? Achei, ó Foi o AMV Ele mandou cinco gift sub Ah, sim Perguntou de uma série de A Way Out Ela é bem possível, tá? Pô, ia ser muito louco, hein? Deus de presença Porra, tá impossível de ler tudo isso daqui, rapaziada EWC mandou um gift sub também, hein? Um membro Tamo junto com o Eliton Mandou dois contos Rapaziada, se a gente não ler um ou outro aí Mil perdões A gente vai tentar ler todos os donates aí Mas... Vocês sabem como é que é o negócio aqui, cara Vamos tentar gerar um conteúdo, né, não? O YouTube, ele é meio bizonho O jeito que ele funciona E a gente sempre fica perdido na live, mano Sempre Mas se esporte Começou a live de novo Tentando abrir ela e não abriu Pô, e eu tive todo um monólogo antes com o Trump A gente ficou dez minutos falando com o Donald Trump, cara Ficou um bom tempo falando com o Trump E oxe O chat tá falando que não tá ao vivo Aí depois a gente iniciou ao vivo Refisei o monólogo Te ajudei, né? Valeu, Carlos Eduardo Mas eu tenho que estar conto Percebendo se vai ter uma série de Leisure Suit Larry Nossa, essa daí é muito perigosa, né, cara? Quem fez uma série disso Eu acho que foi o... O Cartuchito O Cartuchito Na época do Canella E o Wilson adquirou É... Adquirou? Adquiriu! Adquiriu depressão pós-parto, mano Depois dessa série Sério? Sério Soltou um tolete tão grande Caralho Depressivo Não, mas ele ficou mal Porque essa série foi total desmonetizada Eu sei das fofocas! É, aí não tem como se manter Valeu, Leonardo Doriaki É porque... Eu acho que é daqueles... Coelado de fezes Manda salve pro meu namorado, Daniel Sim, estou em 2015 Salvezão aí pro Daniel e pro Leonardo Noriaki Muitas fezes É nóis Daniel, Leonardo Valeu, Ricardo Sampaio Falou Leitara temporal na live Banho imediato Ah, cadê? Cadê que o Banho vai voar? Pode soltar o time-out Tem time-out no YouTube? Não sei se tem, mas se tiver Solta o time-out Cadê esse safado que eu vou queimar? Lissandra, até mod, né? Pode puxar aquele Pode puxar Lissandra, você tem o aval Está ligado, né? A nossa Lissandra O que mais temos aqui? Paiinho, ó Cinco conto Por causa do Jogando Fosso Eu fiz um canal de longplay Com dois amigos meus E o da hora que só conheço vocês Eles estão cagando pra vocês dois Boa, tá aí, ó Tá ótimo Tá cagando em nós dois? Estão cagando pra nós dois, mano Vitor, você aceitaria um rolo comigo? Não, Leite Falou que a gente estava sem áudio, cara Já era É verdade, ó Trollava E agora quer beijar Leitada temporal Tá com um membro? Ah, não Quem foi? Putz, mas aí que tá, cara Será que a gente Deixa o nosso arco inimigo viver? Nunca Pô, mas ele tem um membro, tá ligado? Que é tipo O privilégio máximo Foda-se, cara Foda-se A gente só libera ele ficar aqui Se ele mandar tipo uns Cinquenta gift sub, tá ligado? É Ou cem reais Cinquenta gift subs Ou cem reais Vai lá, Leitada A gente passa A sua vida está rir A gente passa em imoral, Leitada Sabe que vai ter Crute e Squad? Cara, eu pretendo jogar esse jogo algum dia na minha vida Foda-se, cara Esse daí parece louco, hein? Aquele cara lá fez vídeo, né? Pirocenical Ou não? Yes Sim Fez mesmo Mano, o Lucas Santos mandou dez euros aí pra gente Que eu nem sei quanto é que deve dar uns cinquenta pilas Porra, brigadão, Lucas Será que ele tá lá na Europa? Amsterdã, com certeza Esse Lucas aí Ah, por que tu acha? Ah Por que tu acha? Valeu, Renato Garcia Scaniei o IPD Não, o quê? Renato Grando? Não era Garcia Renato Garcia Renato Garcia Não clicar É, melhor não Em nada da comunidade do JF Depois disso daí, cara Aí, ó O motivo do porquê ter um server É perigoso E outro, o cara mandou meia, meia, meia reais pra gente É verdade, hein? Isso daí já foi Cê é louco, cachoeira O cara já veio assustador Pabllo, foda-se, ele mandou cinco gift subs Mas ele não é o Leitada Então, Leitada não tá liberado Brigadão, Pabllo Pabllo, eu falei certo? Yes Valeu, Caio Mandou dez reais Falou salve a todos os fecalóis Que isso? Eu tô jogando foda-se É, nós, Caio Tamo junto, velho Ó, gente Podemos fechar a live, mano Acabou Rendeu já Vamos! Alan Vieira mandou cinco reais agora Série de Metal Gear Rising Acho que esse daí Nossa, série de Metal Gear Rising É interessante, hein? Teria que ser na mão do Jean, então Porque eu não tenho tanto interesse Interesse, não Cara, dizem que é um Daniel Francisco mandou dez reais Pra falar que ele é Team Leitada em mim Então vai lá Ô, Leitada Faz o seguinte Tem tanta gente que é teu fã Abre um canal Uou! Sai dos nossos comentários E leva toda essa galera que é teu fã junto O que que tu acha, Leitada? Você tem meus aplausos Ou tu manda cem reais e fica quieto Tem essa outra opção também Ou tu manda cinquenta gift subs Ou cem reais E fica quietinho Que a gente te tolera É Não, é só tolera Tá ligado? Adoro cagar Tu mandou cinco contos Você chupou meu pirulito Engoliu bem mais de um litro Uma vaga em cada mão Me tornei um papapintos Linda, linda poemazia Gostei Valeu a MV Mandou convida E o Robertinho do Coisa Nossa Pra uma série Tu acha mesmo que o Robertinho E a Vicky? É teu parceiro, pô Robertinho do Coisa Nossa Cara, o Robertinho Ele virou tiktoker, mano É mesmo? Yes Tá fazendo dancinha e tudo mais? A Snowy Raven mandou 6,69 Valeu, Snowy Coitada, tá aqui nesse antro De malucos, maluquês O cara mandou Selbit ver na live escondido Ih, tamo de olho, hein, Selbit Qual é a Selbit? Selbit não tá em live agora? Festa a porra aí, Selbit Todo mundo sabe Vou revelar uma coisa Que talvez sejam chocantes pra vocês Ele tá em live até, cara Ei, ai Ei, ai É robô Cara, eu entrei na live do Selbit Ele falou Agora eu entendi Aí, ó Eu só acho que era ele mesmo, hein, cara Cara, ó Ô, mano, sério Tão nos mandando muito dinheiro Hoje, tá sério Tá impossível, cara Fernando, Nando Aqui, vocês pensam em começar episódios ao vivo Do Fistballcast? Não Já pensamos E só a balde, foda-se 5 reais, valeu Já pensamos Mas aí dispensamos Fábio Camargo Lucas Barbosa Obrigado pro Cicom Ah, não Isso daqui Série de Jogos Mobile Eduardo Henrique Lucas Barbosa Já foi Fernando Nando Todo Fudido Bernardo Pedro Big Mandou 2 reais Não leu o que o Pedro Big mandou Deixa eu ver Não leia O que o grande Pedro Enviou Que isso Pedro Big Inclusive, acho que vale um ban aí, hein Tu vai ser executado, hein Vale um banzinho Vale um banzinho Eu gosto do Jogando Fuzz Porque a gente pode dar ban em todo mundo Que a gente não liga É ocultar Ocultar-se o usuário do canal Pode ser, cara Ou tornar administrador Cara, acho que é tornar administrador Já era Virou DM Vamos começar com o que a gente tinha Vambora Ó, gente Se perder a linha É ban imediato E poucas ideias Tá ligado Verdade Alessandra tá aí no chat De olho Alessandra, pode passar Alenha Alessandra Senta o dedo nessa porra Passa a lenha neles Exatamente Valeu pelo 5 conto aí, Lucas Não vai ter Zelda, não Ó, ó, ó O que que a gente começa? Eu tenho aqui certos conteúdos guardadinhos no meu bolsinho Primeiramente podemos ir atrás de saber qual que é a melhor intro do Jogando Foda-se Eu acho que essa daí era uma boa, hein Porque se passar essa vai dar o tempo inteiro, hein Tá É Vambora, hein Valeu, Otávio Mandou 5 conto Perguntou quanto é que vai ser o GTA Liberty City Stories Um dia vai ter, hein Porque a gente tá em tudo Hum, se pá, hein Ia ser zica Cara, eu Também pensamos na DLC do GTA 4 Mas isso deve pra um futuro distante É A DLC do GTA 4 também no futuro distante E tem também os Definitive Edition Que nunca se sabe, né Vai que dá uma vontade É Valeu, Mogos Amogos Amogos Deixa eu abrir aqui Calma que eu deixei aberto Tudo que Que era possível de eu mostrar aqui Tá lá Valeu, Matheus Peixoto Mandou 10 reais Falou pro Jogar Last of Us Enquanto o Saico tá na metade da tela Vendo a série ao mesmo tempo Caralho Se não fosse da Copyright A ideia seria braba Ia ser zica Porque eu ia poder mostrar assim Falar, ó Como o jogo é mil vezes melhor Essa execução Feliz dia do Halloween Valeu, Snow Raven Mandou mais 666 A galera tá muito do mal hoje, hein Caralho Ih Cês tão Satã Satou forever Cês tão satânico Ô Snowy Para de gastar dinheiro com a gente Que eu sei que tu vai na BGS Vai ficar toda fodida lá Não vai conseguir comprar um pastel Cuidado, hein Vai passar fome na porra da BGS Vai passar fome de porra na BGS Toda vez que eu vou na BGS Eu fico meio faminto Tá ligado? Tu lembra aquela vez que tu foi na BGS Roubou todos os kituts da... Mano Acredita que essa BGS não vai ter nem Twitch Nem Youtube? Pois é, né? Depois do que tu fez, mano Porra! Não, mas aí que tá... Ano passado teve Mas esse ano que eu vou Eles tiraram O Bruno falou que tinha até um mordomo No negócio Caralho Um mordomo assim Os caras saíram de ter mordomo Pra não ter mais nada Ter nada, mano Agora, mano, vai tá lá todos os streamers Tá ligado? Os streamers famosos Eles vão ficar Ah, cadê meu mordomo? Aí vai ter lá só o... A banquinha do Cup Noodles Pra você se saciar É Vai ser humano Igual o resto dos cidadões Não vai ter GTA Trilogy Ô, Fernando Tamo junto Valeu pelo 5 conto GTA Trilogy? Tá, rapaziada Mas na moral Dá uma segurada aí É, então Vocês tão doando demais Com certeza a gente já perdeu vários aqui É Eu tô até com medo aí Que vocês... Literalmente Se vocês ficarem doando tanto A gente vai perder alguns, cara Relaxa aí, relaxa aí Não queremos deixar vocês de xereca não, cara Dá assim um minutinho Dois minutinhos pra gente aí Pra gente conseguir ler Ô, gente Mas obrigado de coração Todo mundo aí Que tá dando medo Muito triste Porque ia ter live do Foxy e Blusão Ué, não vai ter? Por que a gente... Não podemos falar muito sobre isso aí Ah, do Foxy e Blusão? Isso me é familiar, hein? Mano Eu tô tendo um Deja Vu futuro Entrei na live do Foxy aqui agora Ih E tá só o tecinho ali, ó Tomamos o sumidão do Big Blue Não tô acreditando Uaaaa Big Blue passou a perna no Raposito Rapaziada, todo mundo que tá aí no chat agora Vai lá no Raposito Manda assim, ó Minhas condolescências, meu mano Sinto muito Estamos contigo, Raposo Manda lá, rapaziada Isso, manda um Estamos contigo, Raposo Porque, porra Você tem que lembrar que o Raposito Foi quem acabou com o Dancing Eggs, né? Ele quitou do canal e o canal acabou Então ele, na verdade, ele é meio que o nosso aliado hoje em dia, né, cara? É, todo mundo aqui tem que ser grato a ele, mano Porque se o Dancing Eggs não existe mais, cara Ele era o nosso agente filtrado Tá ligado? Foda, cara Raposo, porque, porra Tem que lembrar que o Raposito foi quem acabou com o Dancing Eggs, né? Ih, meu Deus Ele quitou do canal e o canal acabou Então, a verdade, ele é meio que o nosso aliado hoje em dia, né? Jesus O que que tu fez, cara? Tava aberto aqui a live sem querer Ó, gente, vou mandar aqui o link do Raposo Vão lá e dá aquelas forças Porque o Big Blue, né? Manda aí, estamos contigo, Raposo Estamos contigo, Foxy E eu ouvi dizer que o Big Blue até tinha falado, perguntado onde ele mora, tá ligado? Igual foi com nós Onde é que você mora? Onde é que você mora, porra? Tá ligado? Desse jeito Raposito respondeu Na maior inocência, tá ligado? Agora ele teve que fazer uma... Raposito tá feliz aqui Tá feliz? Tá emocionado com a quantidade de gente indo lá falar Estamos contigo Estamos contigo, Raposo Ele tá achando que ele tomou gank Subiu pra 560 pessoas Caralho Do nada Tava com 200 Subiu pra 560 Rapaziada, vamos todo mundo lá Abre a outra aba aí Deixa aberto ali no Raposito Porque, sério Depois desse coice aí do blusão, mano Ele merece força, rapaziada Qual é, mano? Por que o blusão é tão safado? Ele tá achando que ele tomou raid na Twitch Ele tá achando que tomou raid na Twitch Cadê? Deixa eu pôr aqui Através do tempo Ah, não Loki? Valeu, Yuri Que mandou 5 conto Valeu, TheSnow Raven Mandou 5 conto Meu nome já deve estar no Serasa mesmo Parcelei 90 vezes a viagem da BGS Só pra ir no stand do Balduco E dançar um de acidente Ah, não Cara, ó Tá... Tá meio pra baixo essa BGS, hein? Tô até feliz que não vou Tá meio podre, hein? Pô, o stand... Não vai ter nem a Sony, mano É, não vai ter a Sony Não vai ter a Xbox O stand do Banco do Brasil Tá maior do que o da Nintendo É, cara Não é no carteiro cósmico, né? Pô, pra tu ver, mano É o fim da picada esse daí, hein? A música do Naruto Que isso? Obrigado, gente Olha lá, cara Cadê a quantidade de gente? Tá ali, ó Quantos espectadores, tá? Mano, 845 aqui pra mim 960 aqui Caralho! Que isso, cara Rapaziada, vamos comentar a linguição Só na zoeira Rapaziada, solta o follow aí também No Mano Raposito Se você tá vendo a live dele aí Pelo amor de Deus Porque por mais que você daqui a pouco Queira voltar pra live aqui De Jogando Fuzz Deixa o follow ali, Mano Raposito Anda fazendo live seguidão É Anda mantendo lá o canal dele também Verdade Ele tá fazendo hacks muito loucos Do blusão, tá ligado? O blusão onde ele tinha conseguido É porque a gente explicou A lore disso tudo, né? É, mas isso daí vai vir ainda Vai vir aí Uma hora vocês vão ver Linguição Mas porra Vai ter que ser comentado isso daí No futuro de novo, hein? Você tá vendo O que eu tinha meditado? Deixa eu pôr aqui pra você Raposito falando linguição Porra, zoado, hein, blusão Já não chegava a ramelar Lá na luta de boxe, tá ligado? Que ele saiu se peidando por inteiro? Impulso Maravilha Gente Bora fazer uma zoeirinha Pô, sabe o que isso daí me deixa triste, cara? Porque se algum de a gente quisesse chamar o blusão Pra algum episódio, alguma coisa Provavelmente ele iria nos dar ghost Pior ainda, tá ligado? Nossa, com certeza O Raposito faz conteúdo sobre ele Ele ainda caga pra ele, mano Com certeza E ó que a gente já tentou chamar ele, né? Qual é, mano? Mano, o nosso Raposito Caralho, ele tava conversando com o Raposito na moral, né? Porra Pois é, cara Nada a ver É a mesma coisa daquilo, cara Ele foi pra luta de boxe No momento do Do vamos ver, tá ligado? No momento do vamos ver Ele tomou dois soquinhos E já quitou, mano Saiu peidando E falou que o outro cara era muito fraco Que ele só chegou naquele momento E decidiu que não valia a pena levar a soca agora Eu fugi de dó Ele falou Eu fugi de dó É, ele falou Tipo, ah, cara Eu teria ganho Mas eu não Eu não quis lutar Porque, tipo Tava sendo muito mal pago E já tava E tava Tinha que usar o mesmo protetor bucal Do outro cara que tinha lutado Só que, tipo Ele chegou a colocar o protetor bucal na boca Foda Foi aí que ele decidiu que tá Cara, então Ele pôs o protetor bucal Ele subiu lá pra luta Nossa Não, Yuri Que horror O blusão não é o terceiro mesmo Infelizmente Glória a Deus Infelizmente não Tá maluco O blusão ia querer Sei lá Pegar o cocô E Querer enfiar na nossa bunda Um cocô duro É isso que eu imagino Mas é isso aí, rapaziada Solta o follow aí pro Raposito E vamos voltar pra cá Aqui Pro nossas intros do Jogando Foda Se você quiser ficar no Raposito Tá tranquilo também Sim, sim Aqui não tem problema com nada E caralho E o AIDS Que a gente tem É, a gente Tipo Pode ter AIDS Mas não é tão problemático, né A AIDS tá em dia Rapaziada Vamos fazer aqui Intros do Jogando Foda-se Estão preparados? Bora fazer aquela brincadeirinha Bora ver qual intro é mais zica Bora Let's go Você não fez isso ainda, né Estou entusiasmado Cara, eu não lembro de ter feito esse Só tem que cuidar o negócio No que tu clicar no jogar ali Clica Jogar Ele vai te perguntar quantas Coloca o máximo aí Ah, é o máximo mesmo É o máximo 64 Susta então Talvez vai ter Eu não sei se a gente tem 64 séries Então se para não vai ter algumas intros, né Vamos ver É, vamos ver o que é isso, hein Hoje, infelizmente Eu não tô ouvindo nada Ah tá, porque tu não tá tocando na real Sim, sim, sim Eu tô pôndo aqui certinho Só que ele saiu tocando direto ali Calma As duas Acho que tu vai ter que iniciar pausando, mano Porque ele já sai tocando a intro toda Ah, essa daqui É para a gente ser honesto nessa porra Ou é para a gente fingir que tem algum tipo de De apreço ao passado, né Cara Cara, acho que a live tá com o delay satânico Do que? O que que tá com o delay satânico? A live, eu acho Ah não, mas a ideia é normal, né Normal, normal Selbit mandou 27 reais Que isso? Eu sou o Selbit Gente Adoro jogando fodas Mas não conta pra ninguém Tenho medo de eles serem mais games que eu Caralho Haters gonna hate Caralho Selbit na voz Na moral Como tu nos doou, tá ligado Isso aí automaticamente faz a gente Ficar de pôr contigo, mano Será que ele merece o nosso perdão? Totalmente, mano Ele doou 27 reais, mano Porra, 27 é grana, hein Selbit Só que tipo, ele nunca fez nada pra gente no mesmo nível que o Leitada Temporal, tá ligado? O Leitada Temporal tem que ser pelo menos 100 reais ou 50 aqui, tu sabe? Com certeza, cara Não, se fosse pra... O trauma que foi causado já é bem pior, mano Se fosse pra se unir pra destruir o Leitada, mano Até que o Selbit Principalmente agora que ele me deu 27 conto Selbit Você é minha alma gêmea, cara 27 conto me compra, mano Porra! Valeu o Carlos Eduardo Ele mandou linguição de despedida Carlos Eduardo Obrigadão pelo 100 conto Linguição de despedida Viu só? Carlos Eduardo Nunca errou, mano Na moral Se o Carlos Eduardo tivesse passado um ano comentando numerozinho de nerd no nosso chat Pois é A gente teria estupado ele nesse exato momento, tá ligado? Pois é Mas aí que tá uma... O cara é tão boa alma que ele nem precisa de nenhum perdão Não fez nada de errado Só coisas boas Dá 100 conto pra nós Exatamente, cara Tá ligado? Ele deu vários 100 contos pra nós só hoje, cara Isso é louco, mano Linguição de despedida Ô, é... Não mandem pix pro Guilherme Muniz, hein Se a gente souber que eu não mando... Olha, olha, o Leitara Temporal está pedindo A gente me manda pix pra eu conseguir pagar a minha tarifa do Jogando Foda-se O caralho! Tu vai ter que pagar do próprio bolso, meu irmão Que tarifa? Eu quero é ver Já era É 50 gift sub agora Já era Subiu, subiu Cadê esse safado? Não vale mais nem os 100 reais Só pra evitar aí esses tais piques Cara, isso é que nem quando o Bolsonaro pediu e ganhou 17 milhões, cara Caralho Isso é que nem quando o Bolsonaro pediu e ganhou 17 milhões Se o povo der dinheiro pra esse Guilherme... Guilherme Chafariz aí Na moral, cara, é pior do que Bolsominion, cara Vocês querem comer cocô? Come longe daqui! O Juliano Della Paz mandou o item 2019 Você ajudou meu amigo falando pros inscritos irem responder uma enquete pra um trabalho da faculdade Mais de 500 responderam Durma sabendo que você financiou o Amigos da Tapioca Manda salve pro Juliano Della Paz Não sei o que é o Amigos da Tapioca, acabei de saber Isso é nome de grupo de troca-troca, mano Porque tapioca é anagrama pra tacar piroca Aí os amigos do tacar piroca, mano, é rodinha de troca-troca, cara Isso daí é das antigas, quem sabe sabe Cara, só achei uma tapiocaria de vista alegre, mano Tô falando, cara Reuniões No privado No privado, tacar piroca Mas, pô, tudo de bom aí Espero ter ajudado em alguma coisa, se for de fato aí E é nóis, pô É nóis Taca... não, é tapioca O grupo da tapioca O que foi, Ana? Passa um debate intelectual com o Leitado Temporal O Leitado Temporal nem tem miolos, gente Ele é uma calculadora A calculadora não fala Ela só faz... É verdade Doze, doze, treze É Só isso, tá ligado? Você tenta falar oi pra ele Oi, raiz quadrada de não sei o quê Tá ligado? Vocês nunca tentaram falar com o relógio do show do milhão? Não dá, mano O relógio do show do milhão Ele só conseguiu ler a hora pra ti São doze horas e treze minutos Nossa Cara, deve ser total isso Você se pergunta qualquer coisa Ele só sabe falar a hora, tá ligado? O mundo tem não sei quantas anos Ó, Davi Ryan mandou cinco contos pra nós, hein? Assistindo vocês aqui do norte do Brasilian Na floresta cabulosa Uou! Descobri que foi aceito no curso técnico em enfermagem Leite! Boa aí, parabéns aí pelo curso técnico Tudo de bom Maka mandou cinco contos Falou porque o Validation não está disponível no Spotify Até o Selby te afirmou que não é games Cara, o Validation não está disponível Porque caiu por causa de copyright na última track Só que logo, logo estaremos lançando aí o CD Oh, yes! Jogando fãs, está por vir aí esses assuntos E aí vai sair a Deluxe Edition Com algumas mudanças, uma track nova Porra, não... Vai estar vibes, vai estar vibes Estamos trabalhando aí pra que fique vibes Então beijo aí, pessoal Na moral, hein? E o CD está bonito, hein, rapaziada? Já tive um glimpse É, o Glippes of Us O Glippes of Us Caralho O CD está lindo, hein? Bravo É... E valeu, Matheus Peixoto Os caras não têm foco Cara, é que assim Ou a gente é muito desumilde Caga literalmente pra, tipo, uns 500 reais Que vão nos mandar Não param de mandar dinheiro Ou a gente faz o que a gente tem que fazer O comedor A gente falou Para de mandar dinheiro, mano Mas não... Comentador mandou Se 27 contos Compre um de vocês 54 euro Eu ganho os dois Que isso, não 54... Calma lá 54 euro Tu reais Deixa eu ver Joga aí, joga aí na conversão Já era, acabou a live, mano 300 reais O cara nos mandou Com licença Eu acho que isso aqui pede, né? Ok Caralho Pô, até voltei na tela principal Que isso? Quem é? Ih, caralho Não era isso que eu queria Não Meu Deus Meu Deus É muito dinheiro Acho que eu vou morrer do coração Acho que eu vou morrer do coração Com tanto dinheiro Tira uma foto Vou guardar esse momento pra sempre Ai, morri Caralho Esse som de morte Tá lá, rapaziada Muito obrigado pelos milhões de reais Que eu ressuscitei Caralho Não, sério O comedor O comentador Tu é um fodão Comentador Abri meu cu Abri meu cu pra ele, cara Pode entrar, comentador Põe aí um sonzinho de linguiça saindo pra fora Da cueca Eu pro comentador Eu amo 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 Eu na bunda dele Eu na bunda dele Caralho Vão se casar Eu amo Eu na bunda dele Que lindo O amor Tá lá Valeu o comentador Valeu o peixote pelos 5 reais Valeu o cold De coração, gente Que isso Deitado dos crias Me garantiram uma namorada Caralho Ô, louco O cara Levou tanto leite na boca Que mulheres olharam pra ele Disseram Mano, que leite Que dentes brancos, mano Ah, então é assim que os celebridades fazem lá Comentador mandou 10 euros agora 15, gente Agora estou tímido O dinheiro realmente é a chave pra felicidade Cara, ele mandou então O que que é isso aí? Mais uns 70 reais 60 reais Casamento 2 Não, faz a lua de mel agora A lua de mel Rec, rec na cama Faz aí Calma, calma, calma Essa é a lua de mel Ah, não acredito Não tem sex sound Coloca bed Bed Calma, calma, calma Sex bed Breaking bed Vou pesquisar aqui, cara Bed Coloca sex breaking bed Cara Ô, na moral O amor está no ar Cara, estou achando bons aqui, tá? Poucas coisas Estou tendo que baixar Estou tendo que baixar Poucas coisas garantem o amor E uma delas É dinheiro Que coisa é essa? Sexo total Caralho É Abre teu presente Abre teu presente O que que tem aí dentro? Nossa, deixa eu abrir aqui Sexo No meio Sempre tem um peidinho Um peidinho Sempre tem Um ou outro peidinho Sempre tem Vai Uns dois Uns três Que isso? O pau caiu Valeu, galera Não sou leitada Mas pelos meus cálculos Dá 972 mil reais Ah não, mano O cara mandou mais 10 euros, cara Que isso, cara? E agora o Vitor mandou 20 reais Falou Vasco 0x0 Para o São Paulo Nesse momento Eu não podia ligar menos Mas valeu pelos 20 reais, mano Caralho Obrigado demais, Vitor O que que a gente acha De futebol? Arigato Yes Eu quando vejo o Neymar Eu quando vejo o Messi Caralho Eu quando vejo o Cristiano Ronaldo Eu quando vejo o Bin Laden Não, pera, pera, pera Que isso? Manda de novo Manda de novo Envergonhado Eu quando vejo o Bin Laden I love you Qual é, cara? Que isso? Não, não, não Eu quando vejo o padre Marcelo Rossi Alô, quem é? Chegou sua pizza Meu Deus Ai meu Deus Põe o Marcelo Rossi Com uma faca Ele vai me matar Foi tudo um sonho Bom, vamos ver as intras aí Quem sabe Rapaziada, bora vim aqui Ah, cara, calma aí Mandaram mais dinheiro O Minco Linguiça Mandou 10 reais Que isso? Matheus Peixoto Matheus Peixoto Mandou mais 10 reais Caralho Pô, gente Tá, agora vai Agora vai Nossa, tô com uma vontade De dar aquela urinates Caralho, cara Fica fazendo sons infadonhos aí Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho Beleza, beleza Vou fazer aqui Cadê o sol? Eu esqueci que o fone dele Ele consegue ouvir Eu ia ficar em total silêncio Até ele voltar, cara Mas porra Ah, vou ter que soltar uns aqui Aqui, né, rapaziada Cadê? Que isso? Aqui, ó Olha que irado Retro Gaming Que isso não Os dois juntos Ao mesmo tempo, não É bom que eu já tô aproveitando aqui Pra ver alguns irados Tá ligado? Então, rapaziada O Gia tá soltando aquela mijada Potente no vaso Força E aí, rapaziada Voltei aqui Acabei de esvaziar as bolas Que é lá que vem a urina Acabei de esvaziar a minha saqueta Estava arredondada Cheia de Urina Amarelo Amareleta Urina na cara Urinando legal Tô me mijando do pau Vou urinar na tua cara Fazer uma vilada Esvaziar Esvaziar a sacada Bora fazer essa porra aí Let's go Cara, já tá uma hora de live E a gente não fez nenhuma dos temas que tinha aqui Rapaziada, vamos ver aqui Melhores intros do JF Bora Tá preparado? Eu não Bora Ó Já vamos começar Ó Ia sendo sincero, tá ligado? Qual que é a intro mais rica do momento? Sem som Tá Você tá vendo aqui o compartilhamento? Tô, tô Pera, eu tô mostrando um pouco Tô nem olhando o chat Me mandaram dinheiro, não tô nem olhando Tem essa daqui GTA 3 Todo mundo sabe Cara, ó Essa é da hora Você é zica Começa contigo batendo punheta Aí vai o bife Pulando loucamente Aparecendo depois de duas horas no lugar dele Só vai dar uma abaixada Eu tô ficando maluco Puta que pariu Eu vou me matar, hein? Ah não, acho que é meu fone que é estragado Não, é porque eu tenho que ficar olhando pro meu fone Pra voz não abaixar um pouquinho Se eu olhar pro lado, ele abaixa Eu vou falar assim, ó Com a boca pro lado Fica com a boca de ladinho aí Pô, muito legal Essa é da aí Mas eu acho que Assim, a de alien é melhor Não, realmente Olha essa alien Pelo amor de Deus Super bem feita, tá ligado? Solta o volume aí Solta o volume aí pra galera Pra quem não escutou ele falou Vou comer esse burrinho Tipo, claramente Essa daí tem mais trabalho colocado Do que a outra, tá ligado? É que a outra é mais Mas assim, a outra É uma edição chata de fazer Tá ligado? Sim, sim No quesito de máscara, assim Seria chato Mas essa outra daí É mil camadas, mano Não tem nem como a outra vencer, tá ligado? E essa daqui é muito previsível, né, mano? Ah, GTA 3 vai ter a intro de GTA 3 É, sim Tanto que a gente no GTA 4 mesmo A gente falou Mano, vamos fazer igual Na mesma vibe das antigas Tipo, só seguindo a vibe do game mesmo Sim Só que aí o mano Leitada ainda Leitada não Que isso? Você não disse isso Não, calma lá Calma lá Deixa eu me Deixa eu me Me punir, mano Vou pegar aqui uma faca Caralho, não Acho que já se puniu o suficiente Pronto Arranquei meu pau fora Tá ligado? Nunca mais falo Uma coisa dessa Tá ligado? Perdão Perdão vídeo desgraça Tá ligado? Perdão vídeo desgraça Eu acho que você tá perdoado O erro foi Pago devidamente Tá ligado? Tá lá, mano Se é leitada Paga copia Cara, nossa Só de falar Esse nome até Baixou minha pressão Tá maluco, mano Olha com o que tu confunde, cara É tipo confundir Deus com Lúcifer, mano Tá ligado? Mas agora a gente tem outras duas Essas duas são leitadas Ou essa duas Porra, cara Não, não, não Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Sério Não, pode ver esse daí sem mim Eu tô indo embora Arranca os mamilos fora, cara Arranca esses mamilos fora Ah, não acredito, mano Calma lá Deixa eu arrumar aqui Repara que doeu pra arrancar meu mamilo Mas meu pinto não Porque ele tava Desativado Já tinha uns anos Ele já tava necrosado já, né? Cara, é foda Tá Ó, tu pagou Meio que Mano Eu acho que tu poderia arrancar mais alguma coisa aí Cara, vai ter que ficar assim por enquanto Porque não sobrou nada Que eu ligue No próximo eu tento arrancar meu tolo Mas mano O vídeo desgraça Vídeo desgraça Vídeo desgraça Não, leitada não Pelo amor de Deus, cara Fez essas duas intros aí Vamos ver qual é que são Essa daqui é a mais clássica Nossa, lembra que essa desmonetizava sempre, mano? Sim Jesus Essa daqui é o demônio Eu acho que só por isso ela já dá uma decaída, sinceramente Já, já mesmo Mandei um angolanos Que isso? É, então Tô pensando que isso pode desmonetizar de novo agora Na real, né? Lembrei porque desmonetizou Qual é, cara? Cara, se desmonetizar essa live Eu vou ficar todo... Ah, só falta ou não Não é possível Joutube Para com isso Para de fazer moringos Não tem porquê Joutube Cara, gente Calma, calma Que eu tô tirando uma foto aqui do meu saco Foi embora, foi mal O médico pediu uma pique Pode soltar essa daí Essa daí é a maneira Peraí, meu médico pediu uma foto do saco aqui Poxa Peraí, peraí Do nada assim mesmo? É, porque eu tô com aquelas verruguinhas, tá ligado? Eu tô com o cu Aí eu tô tendo que Que com o meu médico, tá ligado? Meu médico falou que se pá, mano Isso daqui é tipo Uma espécie de cachomba Tá na moral falando com o teu médico agora, mano No meio da live do Jogando Foda-se Sério mesmo que tu vai parar agora Pra mandar a foto do teu papo e do teu médico Tá lá Cara, é sábado, 20h41 Não deve nem tá trabalhando, mano Vou ser sincero que ele não pediu Eu senti vontade Eu senti vontade Cara, eu acho que Não pode fazer isso daí, não Não? Não sei se tá liberado mandar a foto Do pau pro médico sábado, às 20h Ih, caramba, deixa eu apagar aqui Quem ousa interromper o meu sono de beleza Nossa, pior que essa daqui é muito épica Essa cena é muito foda, cara Ó, aumenta esse volume no tunado aí Tunado Nossa Desculpa, Flaminha Engraçado Eu preciso de sua ajuda pra derrotar alguém O nome dele é O Maníaco do Sábado Eu vou dar um jeito nesse safado Mamma Mia É o gato do GTA San André Cara, esse... Pô, essa intro é chocantemente bem feita, mano Que isso? Cara, é Essas daí são as intros que eu acho que, tipo O vídeo desgraça Ele começou, tipo, a alcançar outro nível, mano Tá ligado? Sim Mano Ele furou a... Furou a bolha da criatividade Começou a enlouquecer, tá ligado? Sim Mano, a Lore... A Lore a gente que desenvolveu Ou ele que desenvolveu o Krenner? Cara, essa daí é uma boa pergunta Eu acho que foi ele que desenvolveu Porque será que a gente simplesmente ia meter Que tu tá transando com o Crash do Nassi? Parece uma coisa que o vídeo desgraça faria, tá ligado? Então, acho que tudo começou com aquela que ele bolou Aí eu acho que a gente foi bolando as outras depois Cara, pior que eu não me lembro mais, cara Eu não lembro também Te juro que dessa época eu não me lembro Eu dei um sneak peek ontem lá na comunidade do... Do... Do Mamada Animada Eu falei pra rapaziada O roteiro de uma das que a gente tinha passado pro... Pro vídeo desgraça, mano E eu pretendo depois aí, se eu achar outra Outro dos roteiros Na verdade, hoje eu já tenho todos, né? Ah, eu tenho, eu tenho alguns aqui, hein Pô, tu podia puxar aí no... No outro PC aí Não sei se tu tá com o PC também É, o outro PC, meu outro PC explodiu Puts Mas tu tem o Discord no celular, algo assim que conseguiria ler? Cara, eu tenho ele aqui no PC, meu Mas daí não vai aparecer pra gurizada aí, não? Não, 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 deixa eu pôr aqui Ah, tá Então, porque daí o dia pode de vez em quando ler algumas dos pedidos originais, né? Pra vocês saberem aí quais eram as primeiras ideias Porque normalmente a gente manda uma ideia e o Leitada vê o que é possível... Mano, não é possível Ah, não, cara Não é possível, cara Que isso, mano? Não é possível, cara Ah, velho, eu não acredito Não, na moral Rapaziada, toda vez que eu falar Leitada eu tô falando vídeo desgraça a partir de agora Ah, não, cara Pô, mas falar Leitada... Porque assim, não tem como, mano Que isso, cara? A Leitada me dá uma vontade de ter um ABC Cara, se eu pudesse eu me matava aqui agora Mas infelizmente não posso, tá ligado? No meio da live Não Porque o canal ia cair, tá ligado? Só por isso que eu não faço isso agora, tá ligado? Cara, deixa eu... Mil perdões aí pro mano vídeo desgraça Sério, ser comparado com um cara desses deve ser uma das piores coisas do mundo E assim, eu juro que na minha mente nem tão atrelados Mas acho que eu xinguei tanto o homem L Que eu não posso falar o nome, tá ligado? O L mesmo Lula Ele mesmo, eu xinguei tanto o Lula, mano Nossa Que agora eu tô com ele na boca pra sempre, mano De tanto ódio, tá ligado? Com certeza foi alguma mandinga que ele fez, tá ligado? Eu tô achando que foi, mano E que não tira ele da cabeça, mano Acho que é isso Qualquer nome agora vira Leitada, velho Pode ser também que eu fico vendo ele nos chats de todos os locais, mano Já bani ele cinco vezes da minha Twitch, mano É mesmo? É, cara Mas que sério Ele sempre volta, mano Ele faz uns fakes, assim Tá achando que eu não tô percebendo Ele já fez um Hannah Lavigne, mano Tu acredita? Então, será que a Hannah Lavigne não é ele? Mas ela é ele Sempre foi ele? Sempre foi Não é possível Você tá falando Que fotos da minha salsicha Que o cara tem fotos da minha salsicha? Porra, já não acredito que tu foi pra cama Com o Leitada, mano? Não tô acreditando nisso, cara Não tô acreditando nisso, cara Eu ia procurar o roteirinho aqui, cara Ó, não achei porque tem muita coisa Aqui, ó Mas tenta Procura, tipo, Crash Tá ligado? Ai, pera, pera Tem um... Comprometedor aqui Desse comprometedor Não, mas calma lá Eu acho que eu consigo também escrever eu aqui Algumas Porque eu acho que a gente deve ter escrito isso no JF também, né, cara? Ah, deve ter Aqui, ó Pera Pera, pera O que que tu tá falando aqui? É porque eu e o Vídeo Desgraça A gente debate muito sobre É... Roteiros, tá ligado? Ó, pensamos assim Essa daqui é do... Não, 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 não É outra, é outra Essa daqui ainda nem saiu Essa daqui era a nossa ideia pra intro do Fishballcast Cadê? Quer que eu falo? Ah, fala aí, né? É, que acabou não se tornando real Acabou não se tornando real Cara, a intro do Fishballcast Pensamos assim Aparece um pescador Que puxa o peixe E o peixe voa em alta velocidade Pra algum canto Pode ser pra tela Ou algo assim Ou tipo pro céu, tá ligado? Tipo Equipe Rockets Ele puxa assim A outra cena pode começar nas costas do Pelé E ele bate a bola no peito E chuta pro céu Ah, a bola ia sumir igual a Equipe Rockets É Aí a próxima cena seria o Michael Jackson Dando um muauque Na hora que ele for fazer um passinho Que ele fica na diagonal Ele acaba sem querer derrubando o microfone O microfone atravessa o chão Direto Quebrando o chão Aí a cena final ia ser a intro Que a gente usa o Fishballcast mesmo, tá ligado? Eles voando Isso Aí eles iam cair no lugar deles assim E acabar A cena final seria esse fundo Com cada um dos personagens caindo nele Eles teriam que ir exatamente no mesmo lugar Aí é o que rolou Na verdade só esse final, tá ligado? O planejado era ter tudo isso antes Até o Michael Jackson Até o Michael Jackson Até o Michael Jackson Qual é o Doug Funny Entre salvar sua mãe ou o Doug Defante Qual já? Minha mãe Tem jeito O Doug Defante Pensei aí Ele é o meu papai Pensa que o Defante é meu papai Ele pinga churuminho na minha boca Ó, achei a do A do Uncharted Ah, não Mas essa daí é melhor deixar Melhor deixar essa daí Pra hora do Uncharted, né, cara É verdade Aí a gente puxa Quando ele aparecer aí Pra galera saber o que tem Eu queria achar do ritmo Mas não achei E valeu o Vitor aí Pelos 29 reais O cara, porra Literalmente usando Jogando fãs isso aqui Pra pedir pra A volta da Remy Ou do Remy Ah, não é ela Fala pra ela voltar pra mim Volta Remy Eu te amo Sai fora, cara Ah, tadinho Vai atrás dela Tadinho Eu odeio ele Blue é Blue Bora, bora voltar aí, velho Olha, eu acho que Nessa daí é ritmo É nóis, Vitor Cuidado com o que você namora, hein Cuidado com o que você namora, hein Um tal de Vitor aí, ó O cara é louco o suficiente Pra dar 29 conto Todo Vitor é louco o suficiente Pra dar 29 conto É verdade E tu dá 29 vezes Só pra galera do Homestuck Eu nem gosto de Homestuck Eu nunca nem joguei Nem li Homestuck na minha vida, cara Cara, Homestuck Eu não sei nada sobre Homestuck Homestuck é quando eu chamo meus homies Pra dar aquela estocada em mim Homestuck é quando um homie me come E fica com o pau Stuck dentro de mim Valeu o comentador pelos 5 euros É, não, mas eu falei que ele tem que ficar preso, né O Stuck Home e Stuck Dá uma estocada, né O comentador deu mais 5 euros Que isso Se eu dropar mais 50 euros Vocês revelam um mistério Que? Que mistério, mano Homens sucrilhos Que? Eu acho que ele tá falando sobre um negócio Que a comunidade anda comentando aí Que é eu comer sucrilhos toda hora, mano Ah, tu praticamente é o homem sucrilhos, né, mano Cara, eu tô me tornando aos poucos Um sucrilhos humano, mano Cara, mas é aquilo Inclusive, daqui a pouquinho, ó Se liga, o barulhinho aqui, ó Cadê? Nossa, não pode faltar uns sucrilhos, né, mano? Tá ligado, tá sempre aqui Tá sempre aqui Mas eu ouvi falar, cara Que sucrilhos dão aquela murchada na próstata Tá ligado? Será, mano? É, eu ouvi dizer, mano Isso é bom, então, não é? Não Se tiver muita inchada, não vai caber lá dentro? Pô, mas muito murcha também, cara Tu fica com o cu soltão, tá ligado? Pô, aí é sem graça, né? Eu prefiro minha próstata durinha Não? Cara, eu acho que ganha Hitman 2, né? Cara, tá até agora aqui Hitman 2, com certeza, não tem jeito No Halfway Man Ah! Ah, fã de GTA 4 Que isso? Cadê o original? Eu tô achando que esse daqui é das antigas Que isso significa que eu tô tentado a clicar Não clica nisso, não Ah, mano Tá, ó, essa daí ganha a... É, a de GTA Sanders, então Não tem jeito Ah, parou, né? Fã tartarugas ninjas Que merda é essa, cara? Ah, cara Eu entrei no negócio Não, e a outra é intro, Minecraft e remake, cara Caralho, que porra é essa? É intro de fã Aí não, seu bichão Porra, e aí? O que a gente coloca agora? Ah, sei lá Será que a gente vê isso aqui? Deixa eu ver Ô, Jay Dislike É Deixa eu ver só É a outra Vai ser a de tartarugas ninjas, cara Ah, tô interessado Espero que a gente já viu essas, eu acho No nosso tempo livre Podre! O jenho, o ódio dele pelos games retro O negócio só subiu Podre! Se fosse na Unreal Engine Oh my god Mas não O cara mete oito bits pra cima de muá Protesto, Minecraft Pera que eu gostei dessa, cara Mano, que é isso, cara? Caralho Majora's Mask vs Dark Souls Cara, não tem nenhuma outra Não, vai no site aí Pesquisa jogando foda-se intro, sério Cara, acredito que esse era o único do site, mano Aqui, ó Se eu vir aqui pesquisar Eu acho que acabou essa ideia, então, cara Acabou, caiu por Caiu por terra Caiu porque um filho da puta do nada Resolveu misturar coisas Olha essa merda, cara Vai tomar no olho do cu Nossa, que sacanagem, cara Mas eu também não olhei direito, né? Eu poderia ter olhado aqui embaixo e visto Pois é, mas eu dei tira Dark Souls a gente usou Kung Fu Panda a gente usou Mas aí, ó Tem umas de fã Olha aí, ó Já tinha aí, ó Já tinha aí Porra, que sacanagem Sem condições Porra! Ô, Silverzinho Qual é, hein? Por que tem like? Por que não tem dislike aqui pra eu poder dar pra ele? Um dislikezinho É, gente Calma, calma Tem mais coisas pra gente ver Não criamos canico Ele pediu um salve pra página Todo dia Uma imagem do Vitor De Ampliz Mas é óbvio que eu não vou querer dar um salve pra isso Eu odeio o Twitter Twitter é odiável E eu não tô nem de sacanagem Eu literalmente preferiria que ninguém nem postasse nada No Twitter Sobre nós Porque a gente poderia simplesmente ser a gente No dia a dia Tranquilos Aqui no nosso canal Mas não A galera fica querendo levar coisa Pra plataforma horrível Onde só tem gente Que nos odeia, cara Quando é que vai O YouTube vai ser um Twitter Cara, o dia que chegar esse Eu juro que eu quito da Não, não, não Não, não Não tô nem de palhaçada Tô falando seriamente Pensa Uma aba do YouTube Que fica pras comunidades de canal Tá ligado? Aí fica ali pra comunidade Não, não É o Quito É o Quito, é sério O dia que poder escrever no YouTube Acabou, mano Qual é? Dá pra escrever? Comentar Dá pra comentar, pô É escrever É, mas não é bem a mesma coisa Tá ligado? É Não, realmente Se virar um Não, virar Twitter é demais Mas ter um negócio de comunidade Talvez seria interessante Não? Não Pois é É, a pena que no Twitter É tipo umas três pessoas Que gostam da gente E o resto nos odeia E aí vocês ficam dando conteúdo Pra quem nos odeia Ficar nos vendo E vindo aqui nos odiar Tá ligado? Cara, assim Eu pesquisei a gente no Twitter Nossa, ó Eu vou abrir meu coração Teve um dia aí Que eu pesquisei a gente No Twitter Que eu tava meio Cabisbaixo Tá querendo apanhar Querendo Tá querendo apanhar, cara Tava um pouco masoquista Naquele dia Aí eu abri o Twitter Pesquisei jogando foda-se Cara, eu não vi nenhum Nenhuma pessoa falando mal Tá ligado? Cancelando nós Só não entra nos comentários Eu até me emocionei, mano Só não entra nos comentários Dos tweets Só tu não lê nada, assim Dos tweets Os comentários eu não vi Mas eu fiquei emocionado Tá ligado? É, tem uma galera gente boa Mas é aquilo Eu não vou passar a mão não, cara Sempre que eu entrei no Twitter Acabou com Não Com literalmente tristeza Eu não mexo mais O Jean pode ter tido uma experiência aí Mas literalmente Todas as minhas Sem tirar nem pôr Foram horríveis Até as que eu entrei Num negócio de jogando foda Tipo Ah, o que vocês mais gostam Dos meninos? Eu entrava e era literalmente Gente nos xingando Gente puta da cara com a gente Gente falando merda pra caralho Tipo, ah, não sei quem é melhor Que não sei quem Sai não sei quem Nossa, eu queria tanto Que não sei quem tivesse saído E isso é galera que é fã nossa Pra não falar dos que já não nos gostam da gente Fã mais ou menos Que isso daí não é fã true não Pois é Fã true mesmo Fala Qualquer coisa que eles falam Eu tô dando 100 euros Meu nome é Eu acho que esse é um dos maiores problemas De ter comunidade Das coisas É que a galera gosta de falar O que tá vendo E falar tudo o que faz no Twitter E TikTok E outros lugares Tá ligado? A gente nunca pode ser Nossa comunidade Só no lugar Paradinho, tranquilo Tá ligado? Eu tenho certeza que um dia Que alguma Do jogando foda se acabar Alguma coisa assim Vai ser literalmente Por gente vindo Nos encher o saco Ou alguma coisa parecida Ah, mas eu acho que A gente Acho que é difícil Acontecer isso Só se vir um monte de gente Mesmo assim Mandada por alguém Que não entende nós Não duvide, né? Já chegou perto, né, cara? Algumas comunidades aí De alguns streamers aí Que não gostam muito da gente A gente vai ficar com um escudo Em prontidões, tá ligado? Vai vir o povo Querendo Querendo esculachar nós E a gente só como Ocultar do canal Tá ligado? A gente vai ocultar Os fãs que estão com escudo Preparados pra nos salvar A gente vai ocultar eles Deixar só a galera Nos xingando Não, falei que a gente Vai ficar de escudo E quem estiver xingando É ocultar Você tá vendo isso? Vixe! Ó, gente Eu tenho aqui Abas separadas De um bafafá Dos games Que não rolou Quer comentar Umas notícias De jogos? Cara Qual é essa notícia aí? Essa notícia É bombástica Porque Olha essa imagem Da Rockstar O que que tem de De curioso aqui? O que que tem de curioso Nessa foto? O que 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 intriga a mente? Cara Primeiramente É um homem e uma mulher, né? O meu Que a gente já tava ligado aí Que era o que tava vindo Pro GTA 6 Sim Casal Só que Só que isso daí Claramente é o GTA 5 Sim GTA 5 O que O que vamos ser honestos Não me dá muita felicidade No meu coração Mas tem alguma coisa aí? Mas eu tô achando que é referência Tem a placa de Vinewood Tem a lua Tem uma torre Tem uma camiseta Escrita um negócio Que eu não consigo ler Qual que é a parte que tá Happy Moon Festival Qual que é a parte Tem o pé grande É o pé grande? É verdade É o Bigfoot É um coelho pé grande Ó Sim Coelho pé grande Isso daí é do Moon Festival Que eu acho que é o Novo Chinês Eu tô maluco Talvez inventei isso Mas parece Não, pode ser Pode ser Pode ser Mas e ali Essa placa de Vinewood Que que tem de interessante aí? Pera, essa placa tá errado? Como assim? A placa não tá Vinewood Porque pensa, ó Ah não, pera Acho que tá assim Não, pera Tal não tá Tá meio separada as letras Ela sempre foi assim Sempre Acho que sim Do Dod Ao invés de É o E-God Talvez é God Não, eu acho que é Vinewood É Vinewood Mas olha o começo desse Vine É, cara Tá Mano Tá literalmente um V e I, velho Seis Tá bem sussi Tá bem sussi Os caras meteram um seis aqui, cara Seis Ah, eu não consigo ver os comentários Que não tô Não tô logado Mas então Aqui é seis E se você juntar esse coelhinho, ó V I E a bola ali do lado Uau Que bola Aquela enorme ali do lado Bola não, né Que que é aquela merda ali Isso aqui? Não faço ideia Que que é isso daí, cara Um cilindro bizarro Parece um picolé de três Parece uma lâmpada daquelas É verdade Talvez uma lâmpada Isso daqui é coming soon Coming soon Coming soon É, vindo em breve Vindo em breve Veio Caralho, mas ó Vamos ser sinceros, né Foda-se Ah, é suspeito, cara Mano, já vazou um monte de coisa O que significa, tipo Estamos trabalhando no GTA 6 Uau, Rockstar É sério, eu não esperava, velho Mas eles estão atiçando Muito obrigado pelo teaser Eles estão atiçando Caramba, cara Me deixou muito atiçado Isso daí, cara Não, mas assim Eu sei que eles estão fazendo isso daí Pra ir gerando marketing Cara, o Sunny Play deve estar assim, ó Yes, mais vídeos Tá ligado? Sim, sim Ereto, tá ligado? Cheio de tesão Eu tô também E com razão, né É ano fazendo conteúdo disso daí Finalmente quando aparece um bagulho Já Agora, aí no dia seguinte Eles postam isso Eita, tem mais? Do nada, agora também Um homem e uma mulher E atrás Um homem e uma mulher E se você juntar aqui, ó Aqui, ó A gola dele V E o polegar Cara O pior é que depois que tu falou Do Ijunta aqui, ó Olha ali, ó A garrafa que tá na mão dele E a mão dele fazendo tipo um V, ó É, um V A mão dele do joinha E aí do lado ali tá o I, ó I Sim É, ó V, I Já era, mano Caralho, esse cara é muito safado, mano Galera, confirmado, tá? Confirmado GTA 6 Já confirmado Com certeza não tava sendo trabalhado até agora Quando a gente descobriu isso Ó, mas eles Só assim Esses posts que eles tão fazendo Sinceramente eu acho que eles deviam tá fazendo já no GTA 6 Como assim? As imagens no GTA 6? É Pô, pelo menos uns renders mais bonitos, tá ligado? Isso daí tá dando uma péssima impressão pra mim, cara Tá me deixando meio preocupado já, tá ligado? Não, é porque tudo isso é É só, tipo Ah, acabou de chegar esse chapéu verde Aí eles colocaram esse post completamente suspeito É do GTA Online, tá ligado? Por isso que os gráficos tão meio Sim, sim, sim Parece ter Sims, né? Meio esquisitão É meio feioso, cara Hoje em dia já o GTA 5 já não... Mas tudo indica... Mas é aquela coisa, o GTA 5 ele não é feio Mas é que quando tu tá pensando em GTA 6 Aí estraga, tá ligado? Não, GTA 5 já é ultrapassado, né, mano? Não, em algumas coisas Em gráficos, assim Tem mais algum? Isso daqui confirma tudo que a Rockstar Esse final de ano vai É... Anunciar o GTA 6 Final desse mês, talvez, hein? Ou talvez mês que vem Veremos Cadê? Cadê esse post? Eu li em outros lugares E tô resumindo aqui Beleza É isso, esse foi o quadro GTA 6 Agora... Baseado em Confia Baseado em Confia Que vai rolar Confia Mano... É isso da... Demissões na Nauri Dog? Mais? Caralho, pior que eu só vei isso Eu só vei isso a morte Nossa, cara Demissões em massa Pô, a Nauri Dog Saiu demitindo geral E um monte de empresas aí De games Saiu demitindo geral Ou seja Brasil tá lascado É, um monte de outras empresas Saiu demitindo porque a Rockstar Começou a contratar todos os caras Nossa, pro GTA 6 Já era, mano Todo mundo que foi demitido das outras É porque foi contratado pela Rockstar Pra ver se conseguem acabar o jogo em um ano, cara Caralho Não tinha pensado nessa, mano Mas só pode ser Porque eles anunciaram o jogo agora Com aquelas fotos ali Então eles tem que produzir rapidão, né? Anunciaram que... Começaram a fazer agora É Não, eles começaram a fazer ali No momento que apareceu aquele VI lá É Já era Ali foi o aval Pode fazer Tá, mas... E daí? Por que que... É, eu sou... Porque é triste só Eu tô igual o Joel aqui Demitiram os gamers Mas aí que é foda, né? É triste, mas pra quem? Porque querendo ou não Essas empresas, por não serem indie A gente nunca sabe quem tá produzindo o jogo, tá ligado? É triste Pros nerds Não é que nem Ledem Hauser saiu, tá ligado? Não é que uma coisa que tu sabe quem saiu Eu não sei quem foi demitido, tá ligado? É o povo que monta o negócio, tá ligado? Todo mundo fala o nome do farol Daqui a pouco foi tirado o cara do marketing Foi todo o marketing da Naughty Dog Foi... Não duvido nada Foi demitido Ó, clima apocalíptico Será que tá tão ruim assim? Mas por que que estaria nesse nível assim De demitir tanta gente? Eu não sei Acho que o Brasil tá lascado mesmo Ó, Naughty Dog de Terrestal Vans Se uniu a onda de demissões Que tem afetado o mercado de games Do últimos meses De acordo com a Kotaku Ó, e veio afetando os últimos meses Geral tá fodido aí É, gente, não tem jeito Caralho Tudo vai ser Fortnite Mano, até o COD Mas quem tá ganhando esse dinheiro então, né, cara? É só isso que eu fico pensando Porque pensa Porra, Lestal Vans é explosivo, velho Lestal Vans é explosivo É enorme, é gigante, é bizarro Como é que os caras tão demitindo o maluco, cara? Pois é, cara Naughty Dog demitindo as coisas Sendo que ela é uma das mais fodonas, tá ligado? E tem um monte de outra empresa grandona Que tá demitindo Basicamente os caras tão com zero reais Tá indo tudo pro bolso do dono da empresa Só e acabou? Que porra é essa? Cara, não sei Vai que eles veem que Essa forma de games Ah, mano, Leitada acabou de mandar um Abre o LOL aí, Jean Bora jogar a Ranked Sério mesmo Como é que eu tô bando? Eu acho que eu não tenho mod aqui, cara Deixa eu dar um bando aqui Não, na moral Dá-lhe um timeout aí Pelo menos, mano Timeout, sério, longo, mano Sério mesmo Longo mesmo Isso foi timeout? Ah 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 Conseguiu? Cara, eu coloquei ali, ó Silenciar o usuário Tá fudido Tá lá Ah 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 Colocou com o tempo Que isso Que isso, Leitada Ele é o new versão Não descolada Ele é tipo Ele é tipo Old, mano É Old Então é isso Calma, mas Isso daí é kit de desenvolvimento Meu Deus Meu Deus Isso daí é kit de desenvolvimento E daqui a pouco E daqui a pouco Isso daí na verdade é só a versão Pra desenvolvedor Tá ligado? Porque eles às vezes tem as versões diferentes Ah não, mas de versão desenvolvedor É kit de desenvolvimento Normalmente é uns Não é bonitinho, sabe? Não é feito pra agradar os olhos Ah Alguns são Os quadradão O PCzão Eu acho que isso daí Seria a nova versão Essa porra aí Parecendo um prédio Eu acho que isso daqui O cara que viajou E imaginou Acho que vai ser isso Porque ele pegou um PS5 E duplicou ele Um do lado do outro E juntou Cara, não sei Eu já acho o PS5 Louco de feio Uma coisa que eu nunca entendi Ninguém que gosta do PS5 O G até que gosta um pouco Sábio já falou Que gosta um pouco do branco Eu acho ele louco de feio Tipo, uma das coisas mais feias Que eu já vi na porra Ah, ele deitado é charmoso Nossa, eu odeio ele Eu odeio o PS5 Pô, ele deitado é charmoso Eu odeio o jogo dele Eu odeio ele Eu odeio o formato dele Eu odeio o preço dele Eu odeio todas as empresas Que já tentaram trabalhar com ele Que foram três, né Porque não tem mais jogo Cara, um dia Um dia Você vai jogar Aquele Playroom Astro Playroom Calma, pô Isso daí Tu vai sentir Todas as vibrações Da nova geração, cara Aí eu quero ver Da nova geração Tá ligado que já tá quase acabando A geração do Play 5, né Que aí Não, não é possível Não é possível Pera que tá quase já, cara Tu não viu lá A gente leu aí no No quadro mesmo No Bafafato Falou que o Xbox já tava planejando A próxima geração do console, cara Cara, mas é 2028 Eu acho que até lá Já vai ter saído muitos Muitos games Não é possível Já passou quatro anos Do Playstation 5, cara E não tem nem dez jogos exclusivos, eu acho, cara Sério, isso daí é muito engraçado Sai jogo pra PS4 ainda, mano Sim E os que saibam play 5 sons de PS4 Uhul Cara, mas assim Quando você jogar o Astro Playroom E soltar aquele turbinho com gatilho, tá ligado? Que o gatilho dá aquela vibraçãozinha Porra É, esse vai ser o momento Esse vai ser o momento Que tudo vai valer a pena, cara Nesse momento eu vou me sentir um rei Um rei entre a plebe Mano, tu cortou a notícia errada, mano Tu jogou outra coisa fora Não, não, não Cortei certo Cortei certo Cortei a imagem Não? É? Ah, tá, tu tava com a imagem aberta É, eu tava com a imagem Olha como vai ser Na real vai ser assim, ó Valeu, ô, mano, Nath Uau Porra, isso é um dildo, cara Tá me tirando É, desse ângulo ele parece um pouco um dildo Mas assim Cara, não é bonito Sei lá, cara Realmente não acho bonito, cara Sério mesmo Não, isso daqui não tem É estranho É bizarro Parece Essa ideia doida dele De fazer um negócio Que parece orgânico Só que não parece Não é maneiro Pensa que é Não É tipo um passo no futuro Só que sem nada O futuro é horrível O futuro é horrível Não tem mais jogo, gente Não tem mais jogo saindo nos consoles Consoles sair antes de 50 jogos, gente Daqui a 5 dias vai sair Não, daqui a um pouco mais de dias Vai sair Spider-Man E aí vai ter Três jogos exclusivos Pra Play 5 Que vale a pena comprar Spider-Man, mano Vai ser o Demon's Souls Só tá tendo o Spider-Man A vibração que você vai sentir Demon's Souls God of War E o Spider-Man São esses os exclusivos De Play 5 Demon's Souls Ghost of Tsushima Não, esse daí é de Play 4 God of War também tem pra Play 4 O Ragnarok Homem-Aranha Demon's Souls Pera, o Homem-Aranha não vai sair Pro Play 4 também? Não, não Esse não Eles iam lançar Mas aí a Sony falou Gente Vão fingir que só o PS5 roda Aí eles Eles vão jogar só o PS5 Vamos fingir Na verdade roda Até no Play 3 Tá ligado? Mas eles quiseram garantir Que Cara, Homem-Aranha Alguém vai comprar É O Final Fantasy Tá um ano Um ano ele tá exclusivo Então ainda tá exclusivo Pera, ele é do Play 5 só Final Fantasy? Durante um ano Ah, então tá aí ó Final Fantasy, Homem-Aranha E o Demon's Souls Mas ano que vem Ele já vai sair pra Steam Pra tudo que é canto O Final Fantasy Demon's Souls É Ratchet & Clank Que saiu pra Steam Que saiu pra Steam Ah, já saiu Ratchet & Clank Cara, exclusivo mesmo, gente Acho que é só Homem-Aranha novo Que não saiu ainda Valeu Valeu o comentador Pro mais 5 Você é banido Por pedir série de Pokémon? Não Tá de boa Ah, cara Mas quando você Abriu Homem-Aranha Tá ligado? Soltar aquela teia Pra cima E sentir a vibração No gatilho Porra, mano Você quer mais que isso? Quer mais que isso? Queria uns dois jogos a mais Talvez Pro console Astro Playroom 2 É isso que eu quero Tá, é aqui ó Várias notícias Falando que a Sonic Vai fazer o PS5 Pro E eu ainda Fico me questionando Do porquê Tá ligado? Tipo, o Slim Beleza Mas o Pro Já roda tudo A 60 fps É Não vejo pra que Existir isso Nossa Se for assim Aí eu compro na hora Olha, já achei Mais legal assim Do que os outros Parece um PS2, né? Parece um PS2 Parece um Parece um Play 4 Da Xbox Parece mesmo Esse verdinho aqui Mas tá mais bonito Assim do que aquela Outra merda Tô preferindo isso Daí mil vezes, cara Ah, mano Vai falar que isso Daí é feio, cara Sim Falo, repito Parece a porra Na taça da copa Negócio feio pra caralho Pra tu se sentir Um campeão, cara Não, vou me sentir Me sentir um idiota Se eu comprar um Play 5 Eu vou me sentir Um idiota Atualmente, rapaziada Eu já pensei Várias vezes, sério Eu já estive na frente De Play 5 Assim, com um preço Não tão caro Aí eu pensava Mano, será que eu compro? Aí eu me lembro do Jean Tentando lembrar Dos games que tem No console Que isso Não, não, não Mas tudo é a facilidade De você dar play Você só dá play No PC tem bug Não tem nada Bizarro Não tem nada Fudeu Eu só instalei Meu Spider-Man Aqui Rodou direto No meu PC The Last of Us 2 Ah, tá louquinho Pra jogar, né? Não Nunca joguei nenhum Um Ghost of Tsushima Louquinho pra jogar Não? Não É, gente Não tem jeito Cara, infelizmente Tô esperando pelo Xbox Tá ligado Que tá prometendo Mais coisa do que o Playstation E o pior que é verdade O que eles tão prometendo? Dio dos Verdes Voltar a fazer exclusivo Cara, os caras Dio dos Verdes A Xbox Cô dormindo Por tipo Dez anos Contra toda competição Eles Ah, eu escolho dormir Aí de nada Eles acordaram assim Acho que vou voltar A lançar exclusivo E já tá aparecendo Melhor que a Sony Do nada, mano O que que eles lançaram De exclusivo? Não sei Mas o que que a Playstation lançou de exclusivo? Eles lançaram Starfield Que pelo amor de Deus Eles podem tá dormindo Mas agora eles querem fazer Agora eles querem fazer Que os outros Durmam Ah, moleque Ah, moleque Porra, o jogo Mó sonolento Esse tal de Starfield Mandei o papo Não sei, não vi nada Nem sei que jogo é esse Cara, então Ó, aí eles vão Vão lançar Alguns outros jogos Mas a Sony Tá vindo com Homem-Aranha E vai ter Ó, vou falar Vai ter um mundo Anti-Homem-Aranha Não Antes do Homem-Aranha E um mundo Pós-Homem-Aranha Tu acha que Depois do Homem-Aranha Então vai sair tipo Uns 50 jogos Pra Playstation 5 Que vai finalmente Validar a compra Do console Não Não, é igual amanhã Vai ter um mundo Depois de amanhã E um mundo Antes de amanhã Então nada vai mudar Vai tudo seguir A mesma merda Tá lá, né, cara Próxima notícia Que notícia é essa? Cara Assassin's Creed Mirage Saiu Eles falaram Que ia voltar A Saízes Esse é exclusivo Pra Play 5 Não, não Ah, tá Foi mal Ele tem pra PC Pra um monte de outros Por um segundo Achei que Isso é louco Não, se Assassin's Creed Fosse exclusivo Mano Eu tacaria Meu Playstation No lixão Tacaria fogo Na lixeira Fazer um caminhão Em cima Três vezes Nada mais justificável Cara Então Eu vi Reviews desse jogo Falando que ele é nojento E essa tela preta Não sei Não sei Mas vamos por aqui Por que o Metacritic Metacritic está assim Eu estou acessando a versão errada? Pois é Não sei, cara Ele está Está tela preta Estranho, né Acho que é o Metavírus Existe essa Essa porra aí Leitada está pedindo outro Bum Pode dar, Alessandro Ele dá um mais longo Ah, pode dar, é Tchacalma, mano Leitada Ó Assassin's Creed Mirage Eles falaram que ia voltar As origens Eles falaram que o jogo Ia ser muito legal Muito legal Quang, 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 quang Pô, a nota está acima da média Quang, quang 70, dá para passar, hein Valeu Tony Pelo cinco conto Valeu Ô mano Nath Pelo cinco conto também Far Cry algum dia Algum dia vai ter, hein Algum dia vai ter Mas é isso Ele foi meio decepcionado Impressionante E eu estava esperando Não estava esperando Que não ia decepcionar Falaram que você está No modo descanso Mas não entendi isso aí Eu? É, não sei, cara Não sei Só li ele solto Foda-se Procurei Assassin's Creed Mirage Trailer Ah, mas a gente já viu Assassin's Creed Mirage Trailer Ah, então só corta isso daí Porra É isso Assassin's Creed Mirage Podre total Uau O Playstation é demais Senão terá stand Na BGS 2023 A qual vocês pagaram Para ir E vocês vão comer Cup e noodles Do lado do mano Monarque Que demais Esse evento Monarque Monarque falou Que está lá fora Está na gringa Porra nenhuma Ele veio substituir A Playstation Na BGS Tá ligado Porra, mano Isso daqui Dá um zoom aí Dá um zoom aí Vamos ver Vamos ver os stands Cara Temos que ver os stands E o mais chocante Os caras anunciaram Que não vão participar Playstation e Xbox No último momento Tá o ano todo Consegui 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 Mas depois que eu vi Isso aqui Cara, foi depois do último dia Até, mano Aqui é o sistema Caralho Fizeram o dia de Gente, eu vou nessa BGS Talvez sábado E algum outro dia Avisando aí, rapaziada Não, tá lá Se você quiser Uma foto com o Jean Nossa, mano Olha isso, cara Beleza Evento Gamer Consegui dar um zoom a mais Aí, pagorizada Porque aqui tá meio Pequeno aqui Pra mim, pelo menos Esse é o máximo De zoom que vai? Pera, pera, pera Tá aqui F11 Tá grandão Ó, agora tá big Se você segurar o CTRL E scrollar Ele não aumenta mais ainda? Aqui é o máximo Aí, aí Tá bom Tá Vamos lá de cima É pela entrada Onde é que é a entrada Aqui, pra eu saber Acho que é lá embaixo A entrada Vamos ver É, aqui, ó Chegando pela entrada Aí, aí, aí Entrei na BGS Posto médico Posto médico Primeiro que já tem Dois postos médicos Com pessoas baleadas Você já fica tenso com isso Tá ligado? É facada É facada direto Nesse evento Então, rapaziada Já vai com isso em mente, hein É, já vou atentos Por que tem um totem ali Da Playstation No meio da cega? Cadê? Então Ah, era pra ser aqui Eu acho Ou Não sei que porra Caralho, cara Vai ter um postezinho Da Playstation Do lado da cega É a participação deles Cara, não Na moral E o que é aquilo dali? Só fêmeas na cega, mano? Cadê? É verdade Oxi Por que só tem banheiro feminino ali? Ah, tá Aqui Ah, os homens tem que ir no Winzo Que porra é o Winzo? Mano, olha isso Nossa, não Isso é um negócio de betting Isso não é negócio de betting? Olha isso, cara Play more O que é o Winzo, cara? Não, calma lá Deve ser negócio de bet, mano Winzo Jogue no celular E ganhe dinheiro de verdade Qual é, cara? BGS Mano, sério A BGS antigamente Você chegava Já dava de cara Com, sei lá Playstation, Xbox Mano, tu entrava aí Tu já via Cara, tu já via o David Jones Passava na porta Era David Jones O João Meu Mundo Meia Vida Do Insano O Celbit Juntando uma galera Sendo expulso Sim O Mano Monarque No melhor dos momentos Eu lembro de tu ficar falando Olha a cabeça do Venac Extreme Olha a cabeça do Venac Extreme Ó, olha lá a nuca do Venac Extreme Tô vendo a nuca do Venac Extreme Porra, aquilo é o momento, cara Agora tu vai aí Não vai ter ninguém na entrada Porque na entrada vai estar o Winzo É, vai estar o Winzo E dois postos médicos E a SEGA E a SEGA Mano, não Tu vai chegar lá Vai ter esse Royverse Que Royoverse é a do É a do Genshin, mano Ah, mano Sério, não Você já começa querendo cortar seus pulsos Olhando Genshin Deixa eu ver aqui Você olha a Genshin Vontade De acabar com a própria vida Olha pro Winzo Não, é isso mesmo Vontade de apostar Aí vai direto pro Winzo É, os que fizeram aquele Honkai Impact Genshin Impact Nossa Kaisa Ray Não tem jeito Cara Mano, se eles fazerem algum jogo Que não seja anime Seja estilo GTA V Beleza Vira o fã Não vai acontecer Se tiver o Trevor No jogo deles Eu viro fã Só isso que eu peço pra vocês Cara Nossa Olha esse entrado Pô Isso é muito triste, mano Você chega no BGS Tem um Winzo gigante Na tua frente, cara Que palhaçada Depois Sega Royoverse Beleza Vamos subir aqui, ó Playstation Não Quadrado branco Com Mortal Kombat Ô Eu vou falar a fofoca que eu ouvi, hein Fala, manda É Eu ouvi dizer que A BGS tava sem gente Pra chamar E nos últimos dias Eles chamaram Eles chamaram A Ubisoft Percebi, mano Pela Winzo Eles chamaram a Ubisoft de graça De última hora Pra eles colarem Não, nem fudendo É Eu vi esse bafafá aí Que a Ubisoft colou de graça Só pra ter mais games Porque senão Era o Winzo Era Sportbet Tá ligado Ô, cara Lá na esquerda Tem um Não Na esquerda, meu amigo Nossa Aí tem esse setorzinho E olha esse setorzinho Tem pra Tem pra baixo também desse? Tem Beleza Entrei aqui na esquerda do evento Já vem um stand da Monster Aí eu gostei Foda-se Total Que daí tu vai numa porra Num posto e tu pega Tá ligado Aí tem nuvem Sai Games Que eu nem sei o que é Que que é a Sai Games, mano Sai Games Sai Games Parece coisa de tabuleiro, hein Pelo símbolozinho Mano, é algum negócio chinês, cara Caralho, os chineses tão dominando, hein Mano, eles fazem algum jogo chamado Grand Blue Fantasy De 2014 Oh 2014, caralho Aí você sobe aqui Tem o App Gallery Que eu acho que é tipo uma Vários aplicativos Mano, Estrela Bet Parou, tá Fala, cara Não deu não, cara Não deu, cara Não deu Quando eu bati o olho nisso daí Eu fiquei triste, cara Nem fudeu É, gente Você chega lá na BGS, né Querendo já ir no Estrela Bet Ah Qual é O cara já mandou aqui, ó O Cagado Valeu pelos 10 reais Ele falou Tu entra na BGS e vê o Winzo Um clube de apostas E Royoverse Um clube de apostas É um cassino onde tu nunca ganha dinheiro de volta Tipo, super chat Tamo junto aí, cara Valeu por gastar milhões com a gente E o comentador também Que tá sempre nos mandando milhões aí Cara Na moral, cara Pô, Estrela Bet Ah, mano Estrela Bet, cara O Winzo Não, você já entra o Winzo Estrela Bet Cadê a Blaze, cara? Se a Blaze não estiver aqui Eu não entro nesse evento Não, o que mais BGS Cosplay? Ó, BGS Cosplay Balduco Eu acho que Isso daí é Isso daí é a base, né Isso daí é o stand do cosplay Ah, nem fudendo Mano, esse Meet and Greet Eu acho que é onde vai vir as estrelas, né Porque vai vir Ó, sabe quem vai vir? Elenco do GTA V Mano, e eles vão estar Entre o Estrela Bet E o negócio de cosplay Que são uns dos negócios Que bomba pra caralho Os caras tão falando Que eu vou ver o Michael E o Franklin Na frente do Estrela Bet, mano Cara Que muda esse Então, que é o que a gente vive Com certeza, tá? E o Winzo também Devem ter pago caro Pra tá bem nas portas Devem tá É verdade, né Verdade, mano Esse daí Ele não só tá perto De uma saída ali Como ele também tá Entre o BGS Cosplay E o BGS Meet and Greet, mano Nossa, mano Sim, sim É loucura, mano Ó, e aqui é o palco Mano, esse cara deve ter dado Uma grana esses bets, hein Que que é esses negócios aí do meio? JBL Tá ligado? Os negócios muito fodos JBL Foi mal, rapaziada Pô, que isso App Gallery Ele mandou o Luva Bet ali Que tu leu O que que tem mais embaixo? Ele perguntou se eu vou na BGS Yes, vou na BGS Porque eu tenho que ir no Estrela Bet, tá ligado? E no Inzo Fazer minhas apostinhas Cup Noodles Ó, LG já é um pouquinho mais válido que JBL, tá ligado? LG faz aí monitores Ah, mas JBL tá pequeno até, ó Mas que que é isso aqui? Pois eu não consigo ver daqui, cara Coisa de esporte Tem mais coisa pra baixo? LG Cup Noodles Não pode faltar, né não? Norton Antivírus Norton Antivírus Terra 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 Cara, Terra ainda existe, cara Caralho Por que que tem uma mini Sega aí também, cara? E aí, uma ceguinha aqui também Caralho, já tinha Sega aqui antes? Não, a Agropesca Lulu Não vai ter o Adam Sander Agropesca Lulu Pô, quem me der Nossa Monster de novo Uou, ó de quem é o palco Esqueça tudo É do meu energético favorito Que que mais tem pros outros lados aí Que a gente não olhou assim Esse lado aí tá uma merda Produtos oficiais BGS Store Uhul Que maneiro, hein Ó, mascote Se tu quiser vir no mascote inflável Eu acho que tá escrito inflável aqui Pode ser, cara Smile Negócio da Smile, claro Pode faltar Que que é Smile? Negócio vazio aqui, cara E é verdade Porra, mano Nem pra chamar o Jogando Fodas Pra ficar aqui, ó Jogando Fodas O Mano Nath te mandou 2 reais Pra falar que tu é um fodão, mano Ô, tamo junto, Mano Nath Mano Lunatic Cara, como é que a rua C ali tem só coisa horrível e uma delas nem tem nada, mano? Que isso, cara Nossa, muito zoado Pô, isso é outro nível Pô, isso é outro nível, tu não ter um stand, cara Aí tu vê, cara Tem outro ali que não tem nada É? Entre o Wins Mano, bem na entrada, mano Bem na entrada E esse da Ubisoft que eles deram de graça É na entrada O Brasil tá lascado Samsung Nossa, BGS Talks Mano, Record TV Record TV SBT Games Com a Red Dragon, hein? SBT Games Do ladinho da Red Dragons Caralho Cara, Record TV junto com o BGS Talks Que a BGS se inspirou no Monarque, né? Vai mandar aquele... Vai mandar aquele bate-papo com a Record Qual é, cara? Porra, BGS Talks, mano A piada tá pronta Sobe mais aí Samsung, beleza Samsung é meio gamer Razer Logitech Ó, só coisas gamers, né? Qual que é o próximo lançamento da Razer, hein? Tô, tô querendo saber qual jogo eles vão lançar, cara Pessoa a gente poder jogar o jogo da Logitech, mano Nossa, ia ser louco, cara Cara, isso daí é só, tipo, pra tu ir nos lugares E poder comprar os bagulhos direto ali Eu acho, hein? Se é que eles têm produto dali Eu espero que tenham Pô, parece que tá... Então só tem marca, mano É um... Provavelmente não vai estar nem com promoção nem nada, né, cara? Tu vai ir ali pra comprar a mesma coisa que eu comprei na internet Na Kabum Não, aí você vem aqui em cima Isso é Banco do Brasil? O que que é isso? Pô, esse é muito funny, cara É o Banco do Brasil Cara, o Banco do Brasil com o mesmo tamanho da Nintendo, cara Cara, sério Sem condições, cara Parou, cara Cara, não Eu vou na BGS Irmão, a Calunga Tá maior do que a Nintendo É mesmo? A Calunga, ela tá mais gordinha Tem mais um espaço pra trás Mesmo ela não tendo a parte de cima ali Tá no mais No mais, ela tá equivalente à Nintendo também, cara E é uma loja que tem em todo o shopping Esse daqui eu achei caradidas, mano É o Force Game Force One Nem conheço a porra E ali em cima tem um negócio que parece tenso também, cara Evolverse? Eu achei que era... Que era... Evolverse? Eu achei que isso daqui era aquele joguinho que era da Level Up O... Grand Chase De longe eu achei que era Grand Chase, mas não é Evolverse Mano, isso é um jogo de criptomoeda, cara Ah, mano Para Cara, sério, acabou É sério, gente Acabou Sério, cara Sério Acabou mesmo os eventos, gente Não tem mais nada, gente Sério Eu não queria deixar vocês mal mesmo Mas depois de olhar isso daí Realmente, tipo, parar pra pesquisar o que são os stands que tem, cara Acabou mesmo a BGS, gente Brasil tá machucado Não tem mais, cara Brasil tá machucado O chat tá travado É só pra mim Então, acho que travou mesmo também Pra mim o chat, cara Ou ninguém comentou Todo mundo tá de luto Tem jeito, né Luto bate Não, acho que alguém ia ter falado Pelo menos um vai tomar no cu, galera Eu quero muito ir no Evolverse O EBGS dando aquela... É verdade, hein Será que tem fãs do Evolverse? Eu vou vir aqui do lado dele Mano, olha o tamanho desse Banco do Brasil, cara O que o Banco do Brasil tem a ver com games, mano? Cara Isso é chocante Ah, agora destravou o chat Voltou o chat Tá geral rindo e triste Agora tá geral triste Cara, o que eu ia fazer no Banco do Brasil? Sacar um dinheiro pra eu comprar um... Nossa, com certeza É pra sacar dinheiro E tu vem aqui na Calunga Compre um caderno Vai na Evolverse Aposta todo o dinheiro que tu acabou de sacar Perde tudo Se sons é muito alto Sempre pega o desprevenido Cara, na moral Já vai ser expulso da BGS Que nem o ídolo dele Cara, não Pô, se eu for expulso, cara Eu vou ir desfilando Acho que não vai estar perdendo nada, mano Então Eu vou ir com gosto Só vai ter velho no stand do Banco Cara Essa aí tá muito triste, cara O tamanho, cara Do tamanho da Nintendo Cara, aquilo ali é daquele canal Uhu Ou eu tô louco ali, cara Tipo, é um negócio minúsculo ali Um stand azul com rosa ali, ó Nossa, é? Uhu? O que que é uhu? Tem um negócio ali O que que é aquilo ali, cara? Crew Um K 3 K-R-3-W Que que é isso, cara? Caralho, os caras não tem nem logo, mano Mano K-R-3-W Marca de Marca de estilo de vida Que merda é essa, cara? Estilo de vida? Quero se tornar streamer no TikTok Cara, que é isso, cara? É curso É curso de streamer Agência oficial do TikTok Ah, que isso? É agência? Ah, não Ô, velho, sério Mano, eles estão com um stand maior do que a AMD, mano O stand deles é maior do que a AMD, velho Caralho, cara Mano, e esse Game Station, cara? Não, eles fizeram parceria até com o design do SBT, cara Olha isso Caralho O que que é esse Game Station? Esse daí não é aqueles de jogo? De fliperama? Ah, deve ser Por isso que o design é retrô Ah, tá É esse daí, mano É uma loja de... Ah, essa parte sempre é maneiro na BGS Que é onde tem os games retrô Parque compactos aí Sempre é maneiro essas partes da BGS Lembra que tem uns joguinhos retrô? É maneiro Eu lembro, eu lembro a gente ter ido aquela vez O que é o PC 13 e PC 14? Vai ter uns PC dando sopa Eu acho que não é isso bem que significa, cara Mas o que que é aquilo dali? Tem um Kings ali, ó Que eu queria muito saber o que que é, cara Kings? Geo, tira a roupa na BGS pra ser expulso Valeu pela ideia Ah, deixa eu fazer isso Não, quem tem que fazer um entretenimento que presta nessa BGS Valeu Aztec pelos dois contos Mano, e esses negócios aqui? Esses quadradinhos? Eu acho que tem cadeira, mano Vai sentar, olhando pra quê? Pro nada? Eu lembro que por aí era onde comia, né, cara? Mas talvez... Ali, a praça de alimentação Deve ser cadeira, então, pra poder... Ah, sim Mano, olha o tanto de cadeira Que... Nossa, não, sério Esse é o evento inteiro Mano Esse é o evento todo É Monster Banco do Brasil NFT Vários bets Nintendo Raridade, né? E Ubisoft Que eles deram de graça Cara, de empresa de jogo mesmo Que faz jogo É só Nintendo E Ubisoft E essa Royovers aqui do... Do Genshin E a Sega Mano De resto Ah, não É BGS Games Não, BGS não É SBT Games Record TV Não, eu tô chocado Eu tô sem falar Que eu tava realmente... Nossa, cara Tipo assim Eu não gosto da BGS Eu não gosto BGS pra mim é tipo um inferno Porque eu já sou meio antissocial Não curto tanto assim De ficar toda hora com gente na volta E aí, cara Multidão Eu já tinha esse problema Antes de eu ser famosinho De internet BGS pra mim é tipo um inferno Porque é muita gente que me conhece Me olhando Me gravando Vindo Encher o saco, tá ligado? Literal fazendo coisa Que não é só tirar foto E ser maneiro Tem gente tipo Pau no cu mesmo E aí eu pensava assim Mano, já não tô muito afim de ir Melhor eu nem ir, tá ligado? Mas uma pena Porque eu tava pensando Pô, não vou ver o Jean Não vou conseguir ver o Jean Esse ano aí na BGS Não vou poder curtir As grandes atrações Agora eu já tô tipo assim Pô, não vou ver o Jean E acabou, tá ligado? É só isso É só isso que eu vou perder, mano Literalmente é só isso, cara Nos outros anos A gente ia Pelo menos a gente ia Na estande da Sei lá Das outras empresas, tá ligado? Das outras empresas de jogo Enquanto ainda existiam Cara, tu tem noção Que a E3 acabou, né, cara? E ainda falam Que a gente tá vivendo Um momento de ultra tecnologia Dos games Melhores momentos dos games Os games estão dando Uma decaída, vi Isso é louco Tipo, os jogos Tem uns jogos bons vindo? Tem Mas tipo, antigamente, cara Tu aceitava um jogo de Play 1 Ele saia Sem jogo de Play 1 por ano Tu te divertia com todos Tu ia num evento Cheio de gente Cheio de estande 9 mil empresas diferentes Hoje em dia, cara Aparece uma empresa Grande num evento desse E acabou, mano Que porra é essa, mano? Pois é, cara Não tem mais E3 A BGS tá literalmente Se segurando por uma porra De uma corda Muito bonfina pelo visto Cara, não é o maior evento Da América Latina De games, tá ligado? Cara, não sei se era Mas Nossa, cara E aqui embaixo O Avatarzão Mano Cara, e uma das maiores graças Da BGS pra mim Era jogar jogo Que não saiu ainda Tá ligado? Era ver Ver umas coisas assim Pô, os estande Os estande da Xbox e da Playstation Sempre foram os mais fodas Não tem jeito Os caras Vocês podem se encontrar No estande do banco É, no banco do Brasil É o jeito Você tem noção Que alguém vai dizer assim Alguém vai ligar pra alguém Dizer, mano Onde é que tu tá? Aí o cara vai dizer Ah, tô perto aqui Deixa eu olhar pro lado Ah, tô perto aqui Do estande do Banco do Brasil Você consegue chegar aqui Ah, mano Pô, tô pertinho na real Tô aqui dobrando o Evoverse Tava colocando um pouquinho De criptomoedas Aqui no negócio Aí o outro A gente liga Mano, tô na entrada aqui Tô tentando ver vocês Não tô vendo Só tô tentando ver vocês Atrás do Da banca da Winzo E não tô conseguindo ver nada Eles perguntam do outro Aí o outro fala Ah, não Eu tô comprando uns cadernos Aqui na Calunga Que eu tô precisando Do meu material de escola No estande da Calunga Na moral Os caras tão de sacanagem Rapaziada, quem não foi Uma BGS antes Quem não foi uma BGS antes Eu juro Era um pouco mais legal Do que isso, gente Um pouco? Mano, era incrível BGS já foi muito foda Não era tão assim, cara BGS já foi muito foda Tipo, em 2017 Tipo, eu sei que ainda vai ser maneiro Pra galera que vai ir Porque eles vão ir Pra ver os youtubers Que com certeza vão Tá ligado? E os youtubers Se fuderão Youtuber se fudeu Eu também Porque não vai ter agora Nenhum camarotinho de youtuber Camarotinho de streamer Ah, meu querido Hã? Mano, não vai ter isso Não vai ter Porque não vai ter mais a Twitch Que dava o camarote dos streamers Ou o YouTube Que se você fosse um canal grande Você chegava lá E eles deixavam tu passar Você tem que ser SBT Games É o único jeito Mano Não, não é possível Que eles vão deixar Literalmente todo mundo Atirado ali Não, pensa Eu vou chegar lá Na gerência da BGS E vou falar assim Ah, então Eu tenho um canal Com mais de 100 mil inscritos No YouTube O cara vai rir da minha cara E falar Foda-se Você tem algum Sportbet aí? Você tem algum Algum aplicativo de bet? Vou falar Não, não Você tem criptomoeda? Não, não Chute na bunda Caralho, cara Na moral Igual no O maluco no pedaço Tá ligado? O amigo dele Sendo chutado pela bunda É você falando Que é streamer Eu tô sendo apresentador Da Record agora É verdade Você tem que chegar Tem que chegar lá E falar Ó, eu tenho contato Do Silvio Santos Tá maluco, cara Pô, que Nossa Que bosta, mano Na moral Sério mesmo Que merda Na moral E eu acho que vai ser engraçado Esse fator De não ter mais o camarotinho Dos streamers Será que não vai ter, cara? Eu tô muito desacreditado, cara Eu acho que não Porque assim É de base de evento De anime, velho Que é muito menor Ter um cantinho Onde os streamers Podem ficar Tipo, os streamers Os youtubers Se bem que antigamente Era muito menos Gente famosa, né, cara Então se pá Nem cabe mais Os caras não conseguem Mais nem pagar por isso A época que não tinha Camarotinho É a época que o Selbit foi expulso Ah, moleque Essa BGS Vai ser histórica Nossa, cara Tinha tanta coisa melhor, mano É chocante isso Lembra, mano Em cada canto Tinha um palco Com algum apresentador Fodão Algum gringo, tá ligado? Você olhava do lado O criador do Mortal Kombat Aí lá do outro lado Tá um Sei lá O criador do Não sei o que Era muito zico O Selbit vai ficar andando Por aí sem camarote Então, cara Basicamente é isso, cara Mano E lembrando O Selbit Acho que consegue camarote Esse ano, pelo visto Tava mal organizado O bagulho, mano Porque o Gian Foi conseguir A Entrar, mano Agora Um dia depois Do período, mano Que ele conseguiu Ignora isso daí Essa é a melhor marca Cara, quando a gente pediu Em 2019, cara Eu lembro Tu tinha recém-batido 100k, mano Sim, sim E eu tinha conseguido Rapidinho, hein O Leandro tinha recém-batido 100k, mano E foi tudo pra gente conseguir Foi o que bastou Pra conseguir os ingressos Tá ligado? De graça Esse ano O Gian foi conseguir Ser liberado Pós o período É verdade Foda fodido, mano E eu tentei Pelo Jogando Foda Fiquei um bom tempo Esperando Quase que eu não fui aceito Muito foda, cara Zica, né? BGS Gente, eu vou estar lá Não digo todos os dias Acho que sábado Olha, ó Tu talvez consiga encontrar O Animadorgas Ele falou que vai estar lá Oh, yes Vamos se ver O Animadorgas Mas tu vai ter que chegar em mim E falar que tu é o Animadorgas Porque eu não tenho noção É, vai ter que esperar Vai ter que esperar No Banco do Brasil Tá ligado? É verdade Rapaziada Meu point É o Banco do Brasil Não Tô zoando Vai ter um monte de nerd Lá esperando Rapaziada Banco do Brasil Nem vou falar O que eu queria falar aqui Cara, eu acho que a gente ficou Nem sei quanto tempo A gente ficou olhando Só isso daí Só debulhando a BGS Porque Valeu a pena Sinceramente, mano Aqui, ó Outra notícia Aqui, ó Do Playstation Deixa eu cancelar a participação Da BGS Pela primeira vez Caralho E por que isso, cara? O que aconteceu? Não, vamos ter que ler Vamos ter que ler Eles falam A gente tá muito ocupado Investindo em games O que eles tão falando aí? As vésperas do evento Depois que todo mundo Já comprou A Playstation confirmou Em comunicação A imprensa Que não comparecerá A BGS 2023 A confirmação Quebra a tradição Da marca Que sempre continuou Com um stand Dedicado para os fãs Desde 2012 E era uma das participações Mais aguardadas Caralho E em vez disso A empresa garante Que será Possível jogar lançamentos Em consoles PS5 Através de Standes parceiros Entre eles Ubisoft Sega Nuvem Cabo Ah, era isso Que era aquele negócio Cara Tu tá de sacanagem Cara Nossa, eu perdi Aquele mal Tu vai poder jogar Mortal Kombat Que tem pra todos Os outros consoles Num PS5 Uau Que legal Não, na moral Cara Que legal Cara, só piora Nossa E provavelmente Só tem jogo Que já saiu Cara Ó, o Lucas falou Tem um camarote No canto inferior Esquerdo da imagem Ah é? Ah, então pelo visto Vai ter uma salinha ainda Pior que eu acho Que eu tenho direito Ao camarote, hein Me dei bem Tá lá, cara Fica lá o resto do evento Mas pode ficar Ficar o evento todo No camarote É que também não aproveita O evento Então Mas aí que tá O camarote Vai ser da BGS Então não vai ser Aquele camarote Da Twitch Mano, a Twitch Tinha um camarote Onde tinha um mordomo Tá ligado? Eles tinham Whisky Tá ligado? Várias drogas Pesadas Várias drogas pesadas Porque assim Streamer Só fica acordado Com drogas pesadas É A Twitch Caceína Cocaína Sim Tudo que é cabaina Tem xilocaína Nitoglicerina Gasolina É É É É É Homicida É Emicida É Esse cara é bom demais Quero ver o dia também Sadia Ó Alessandra Um dia a gente faz um Próxima vez que for a São Paulo E a gente faz um rolê Mais É verdade Tem que ser um rolê True mesmo Porque evento É difícil ter rolê De verdade em evento Porque Porque você vai lá Pelo evento Então o caos que vai ser Você não vai É Conversar com a pessoa Poder escutar ela Tudo Tem uma coisa na moral Aquela época Que a gente nem era tão grande Mal era conhecido Tá ligado Cara Já foi meio Meio cursed O evento em si A parte legal Era que a gente saia do evento Ia fazer alguma coisa em casa Ia No karaokê Ia fazer qualquer outra merda Tá ligado A parte do evento Nossa Era muito cansativo Gente Fica aquele Zzzz No teu ouvido Depois que tu sai da BGS Porque cara É um galpãozão enorme Que tudo ecoa É um barulho constante Parece que tu tá no restaurante Mais barulhento do mundo Sem pausa Gente falando pra todo lado É o caos E é gente que te conhece Tá ligado Vocês tem que imaginar isso Pra vocês Vocês vão Vocês já odeiam Podem odiar né Que tem muita gente Na volta de vocês Uma multidão fudida e suada Pra gente É tipo Essa multidão fudida e suada É composta de gente Que nos conhece Sim E pode vir Nos encher o saco Nos trolar Nos dar uma Dedada no nosso boga Não Poder não pode não Pode no sentido De pode ser que aconteça Tá ligado Ó Mas alerta que meu cu tem dente Tá lá Alertado Já era Já deixo o alerta aí Pra vocês não virem de gracinha não Toma rapaziada Nossa Mas é Não Realmente É bem caótico E eu acho que Pra quem é Youtuber Assim que mostra a cara Pá Mano Tu tá tipo um Tu tá tipo Uma figura pública ali Que é É muito Você faz parte do evento Tá ligado É como se fosse um stand Andante Assim É Stand ambulante Ambulante Sim Mas é aí que tá Tu sente fome Tu sente aquela vontade De cagar Tá ligado E você vai no banheiro E vem um fã lunático Querendo ver tua bosta Então Isso pode acontecer mano Tá ligado Mano Maluco Já não seguiu na rua Por menos cara Nossa cara Isso é louco Sim Sim Eu falei pro Gil Aí umas histórias Esses tempos De uns caras Aleatórios Que fica tipo Sei lá Tá ligado Tem uns caras Que são bizonhos Só mano Os caras não sabem Chegar e pedir uma foto Que nem gente Tá ligado Sim Tem uns caras Que são simplesmente Detestáveis E dá vontade De esmurrar eles É Tem gente que não tem Muita noção não Aí imagina Num evento cheio Desses caras Que literalmente Só passa dos limites E você é tipo As piores pessoas Da porra do mundo Tá ligado Tá maluco É mesmo cara Pior que Em casa forever E acabou mano Em evento Como é um canto assim Que pode vir qualquer pessoa Literalmente cara Aí é aberto pra vir um louco Assim Sempre acontece Pode fumar dentro da BGS Cara eu acho que não Não sei nem como é que o Gil Vai se manter mano Como que eu vou manter vivo ali Tá ligado Já era Tá ligado Ele vai ter que sair Ir num cantinho assim Jogar fumaça pro ar Ah eu vou Eu vou fazer a tática Do papel higiênico Você fuma dentro De um papel higiênico Tá ligado Acabou Não existe fumaça Só isso Acabou Valeu pelos dois reais Dá uma dedada No dia no evento Cara se der uma dedada No dia no evento Acho que ele vai te dar Um soco Triplo carpado Pois é Vai te devolver Numa moeda Bem pior O Kirby aqui falou E os lanches da BGS Custa um rim Tá Cara mal sabe E ele falou que a segurança Lá é muito ruim Qualquer louco passa Ixi Exatamente cara Cara só tem vagabundo Só tem maluco Você é louco Só tem vagabundo Só tem vagabundo Só tem louco Só tem lunático Cara Os cara vê tua 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 bolsa Não vou falar muito Melhor não Rapaziada Não levem nada Que não seja Coisa de cosplay É verdade Essas vão atacar você E o cara aí Falou que a sumida É cara Mano Só se for youtuber O youtuber pode levar Uma 12 de canos errados E o youtuber Eles não ligam Tu chega lá Aí o cara fala Que RPG é essa? Bazuca E essa bazuca Eu falo Aqui ó Passe youtuber premium O cara lá Pode passar Tá adesivado na bazuca Youtube original Youtube original Youtube red Aí já era Aí já era Passa reto Nossa mas então Cara eu ia fazer Tu diz pro Jean Tomar cuidado Porque o Leitada Tá ameaçando Pedir uma foto com ele Mano se o Leitada Pedir uma foto contigo Sabe o que é o foda? É capaz que ele peça a foto E depois da foto Ele fala que é o Leitada Pega o celular dele Rapidinho e quebra mano É quebra no meio O celular Tá ligado? Isso é louco mano Dá um beat slap Ele fez por merecer mano Tá ligado? Sério ele fez por merecer isso Primeiro eu pego o celular Quebra ele no meio Depois chega aqui ó No joelho No joelho Pega assim Dá ele no joelho Assim Racha ao meio Depois chega na cara dele Assim ó Beat slap Com o lado de fora da mão Não é nem a palma Tá ligado? É o lado de fora Pra desrespeito mesmo Aí pega um daqueles pedaços Do celular E começa a cortar o pescoço dele Assim tá ligado? Pra tentar tipo Decapitar ele Sim Com o celular cortado Eu posso pegar As duas metades do celular E juntar elas No pescoço dele Decapitando ele É isso que eu quero ver Pode cosplay de Osama Cara eu ouvi dizer Que o Jean vai estar De cosplay de Osama Então procurem ele Procure um cara Parecido Osama Valeu comentador Nossa mas é Então eu ia fazer a festa Por causa do stand Da Twitch Porque além de ter Drogas de todos os tipos E ter um mordomo Ainda tinha Várias comidas Pra você mano Tem vários Vários salgadinhos Aí a última vez Que eu fui lá Que faz um tempo Do caralho Eu lembro de juntar Um monte de salgadinho Saí de lá Com a camiseta Cheia de salgadinho Assim Foda-se Cheia de De bombons gostosos Cheia de guloseimas Aí depois Os caras saem da BGS Suspeito isso hein Já era Será que você tem Alguma coisa a ver Com a quarentena Tu acha? Mas é que tá Na BGS Ano passado Eles foram hein E eu não fui É cara Mas será que tipo Ainda É porque eu lembro Que no ano passado Ainda teve muita gente Que foi na BGS Se fudendo com O The virus É por isso que eu não fui ainda Eu não tava tão seguro E teve Teve muita gente pegando Muito youtuber Voltou falando Tô com Ah caralho Mano Nós fez a viagem lá Depois que acabou a pandemia Porra Geral Saiu doente É verdade Isso é louco É muito perigoso E olha que já tinha acabado Agora já tá mais suave Tinha uns meses É Valeu da Snowy Raven Que mandou O cara falhou a BGS Cara ela mandou grana pra gente Mandou tipo uns 12 reais Desde o início da live E coitada Tá aí ouvindo literalmente Que o evento Que ela tá indo Pela primeira vez Vai ser uma bosta Do caralho Um cocô Enfurecedor Cara que sacanagem Porque Mano É a primeira BGS Depois da pandemia De verdade Tá ligado É a parada que ia ser Uou É a BGS bombada Um monte de gente vai Vai lá ver o Estrela Bet Vai lá sacar dinheiro Sacar dinheiro No Banco do Brasil Que isso Para esse mundo Que eu quero descer Cara tem mais alguma coisa Pra gente mostrar hoje Pior que não Eu acho que é isso Ah é Aqui os convidados Da BGS Que vai valer a pena Aí se pá tem umas coisas maneiras Vamos ver quem é que vai falar Eu vou ser honesto Eu vou ser honesto No nível que Se eu fosse Se eu ligaria Não é vocês Vocês eu sei que vocês ligam Mas vamos ver se eu ligaria Ó tem dublador do Bowser Beleza Não ligo não Ó mas esse Eu tô interessado Nesses dois aqui Caguei Tomara que ele morra Que isso Tô zoando Tô zoando Passei de limites Esses dois Danados Eu nem sei o nome do cara Tomara que ele morra Não Não conheço esse cara Não faço nenhuma questão De falar com ele Não sei quem ele é Caralho Qual é? Só por causa dessa calvície dele E essa cara Não não Eu vou ser bem sincero Eu gostei um pouco Da calvície dele E esses olhos Olhos bugalhados dele Me atraiu um pouco Isso nele Tá ligado? Mas infelizmente Não tem nada Não tem nada a ver comigo Cara Final Fantasy Caguei Caguei litros Pesados de merda Eu queria Ir lá na BGS Cara Eu queria ver O Cody Fox E o Naoki E o Shida Que eu sei muito bem O nome dele Nossa Eu caguei total Pra esses dois Se não tivesse escrito ali Eu saberia o nome Com certeza Mas esses caras Eles que fizeram Final Fantasy XVI Que pra mim é um jogo Muito lindo Muito maravilhoso Eu queria levar ele E pra BGS Fazer minha renda extra Esse é o plano Da BGS Então Eu queria levar O meu Final Fantasy XVI Pra eles assinar Será que eles assinam Ou eles vão mandar Uma merda Ah Tenta né Não custa nada Tenho medo genuíno De pedir uma foto Com o Jean Estando de cosplay De Genshin E levar uma voadora Na boca Não Na verdade Ele provavelmente Te beijaria Ah vai ser Não Vai ser decapitado Vai ser decapitado NET Caguei Que ex É o Michael DeSanta Do GTA Não é o Michael DeSanta É o cara que faz A vozinha do Michael DeSanta Ele provavelmente Nem vive aquela vida Ele nem vive Ele não é sobre aquela vida É aquela vida Ele é ex criminoso Cara Ex é Ele roubava bancos Mano Ah você acha que é Rockstar É Rockstar chama Cara se fosse real Eu pagaria pau Eu iria mesmo Nossa pior que o O ator do Franklin Numas entrevistas O dublador do Mario Desistiu Ah Qual é Ele viu que não ia Playstation né Que vibe Boa Cara vai ter miojo temático De Genshin Nossa sério Quero me matar Totalmente Ah cara O que mais Criador do Atari Ali eu ligo hein Criador do Atari Criador do Atari Cara O que que é o Atari Os caras fizeram um controle Em formato de pica Cara A gente só tá aqui hoje Por causa desse Desse maluco aí Desse velho fudido Atari Acabando com o cara Você sabe como é chamado O criador do Atari Ah otário Eu ia falar exatamente isso Droga Otário O que que mais tem ali Ator em GTA 5 Porra só tem ator Mano Chamaram o Yang Buda Ali ó Fingindo que é o ator Do GTA 5 Parou mano Na moral Chama o Yang Buda É o Shaw Fonteno Ele faz o Franklin O cara coloca o Yang Buda Pra fingir que é a porra Do Franklin do GTA 5 Parou BGS Parou Tô ligado Tô vendo isso daí hein Eu sei que isso daí É o Yang Buda mano Para Cara Ele pode parecer o Yang Buda Mas é o Shaw Fonteno Sim Eu acho Eu acho que é o Shaw Fonteno Cara não sei Tá igual o Yang Buda Ó ele é ator do Franklin Você falou que o Michael aí Não vive a vida do Michael Você sabe que Eu vi numa entrevista aí dele Que ele fala que Antes do GTA Ele vivia a vida de GTA Isso daí é meio legal Ele falou que tomou É 70 tiros Caralho Tá ligado Troco de banana É esse cara Esse cara é das ruas mesmo Ah troco de banana cara É foda Você tá bobeando Aí você sabe quem que atirou Quem que deu os tiros Rockstar Games Se sentiram culpado Ah justificável Se sentiram culpado E chamaram pra gravar o GTA Pô na moralzinha mesmo cara É sério que é isso daí Que a gente tem Pô mas eu acabei de contar a história Que o cara levou 70 tiros Cara eles já foram antes Foda-se que eles são do GTA 5 Eu juro Eu juro que eu não ligo É sério mesmo Eu não consigo ligar pra esses dois aí Cara não dá mano Tá não Mas tem Chota na cama Chota Na cama Que isso cara Não é possível Que o Chota na cama Vai tá lá Cara Eu sempre quis Chota na cama Mano Não tô acreditando Que é na BGS Que a rapaziada Vai finalmente Ter um encontro Com o Chota na cama Chota na cama Pô esse Chota na cama É muito famoso Cara Sempre escuto falar Caralho Mas nunca tive Chota na cama O que que faz o Chota na cama Videogame o que Orquestra Videogame orquestra Ah ele faz remix de funk Funk com Funk com Pokémon Por aí vai Nakashi Izuka Que Nakashi Cara Tem um T enorme ali Que foda de Nakashi Que isso Nakashi Nakashi Takashi 6ix9ine Diretor criativo Da série Sonic Ah não Esse cara eu realmente Não quero ver Na minha frente Eu não gosto desse cara não X9 X9 safado Caralho O criador do Tetris É o Russo Maneiro Eu vi o filme dele Maneiro hein Eu quero ver ainda Esse filme é maneiro É maneiro É maneiro Ele fez o jogo do Tetris Tá ligado Tá na hora Né mano Tá na hora Tá ligado Crilhos Mane Tá ligado Crilhos Ajeita bem Aí os Crilhos Tá lá Pronto Agora tem que pegar o leite Perfeito Não calma Deixa eu pegar o leite De verdade Aqui Tá Vou colocar o leite No pote aqui Que isso Pô o leite Não tá fazendo barulho Merda Faz o sonho com a boca Tá mijando leite Meu sonho Esse leite é o marido É a primeira vez Que eu gozei na minha vida Tô mijando leite Cara Eu aprendi no Salt Park Que o Cartman falou Se você não quiser engravidar Tira o pito pra fora E mija na perna dela Lições de Salt Park Caramba Que irado Foi lá que eu aprendi A verdade gente Cresçam com o Salt Park É assim que você aprende Sobre a vida Mano Mas então Ó Ned Luke E Sean Fonteno Tá ligado Ai caralho Você sabe o que aconteceu Nas últimas entrevistas deles Nada Me foda Tô zoando Então Eles Eles foram chamados aí Pra uma entrevista Aí o cara ficou falando E o GTA 6 E o GTA 6 O que que alguém fala O que que alguém fala Com esses caras Fala sério mesmo O que que tu perguntaria Pra eles Na moral mesmo E o GTA 6 Eu ia perguntar Exatamente isso Tá não mano Exatamente eles Nem tem nada a ver Eles nem fomos no jogo Aí que tá A última vez Perguntaram pra eles Eles falaram Hum Sei de nada não Hein E deu uma olhadinha Pros dois lados Pum 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 Tá ligado Ele ficou Hum Tô sabendo não Hein Se eu falar Me matam Mandou esse papo E olhou pra câmera Assim deu uma piscada Plim É filho Cara eu tô Aí O Ned Luke Ele tá tweetando Um monte de coisa Ele começou a tweetar Nerd Luke O Ned Luke Ele começou a tweetar Tipo Ah o GTA 6 Vai ser muito foda Vai ser o jogo mais fodão Se preparam-se Eu tô triste Tá Eu tô triste Eu tô desinteressado Nesses dois caras Acabou É sério mesmo Que só tinha isso De convidados internacionais Sim Porra Por que não tem um Trevor Cara Isso daí Não é chocante Porque é só Mas e daí O que que eu vou falar Com a porra do cara Que dublou a voz Do Trevor Tipo Mano Eu sou muito teu fã Não sou Cara Tem a voz da porra De um personagem Do GTA 5 Que ser 10 anos atrás Por que que eu tenho que ligar Segunda vez que tu vem Cara Segunda vez que tu vem No evento Já Cara Peraí cara Os dubladores Do GTA 5 Mano Eles podem vir Infinitamente Caralho Podem mesmo O jogo nunca vai sair Não sei Todo ano É o ano Do GTA 5 Ah mano Mas eu queria muito Que o Trevor aparecesse Pra eu ir lá No meeting grid Falar Tu é doidinho mesmo Tu é até doidinho mesmo Igual Aí ele vamos Vamos Let's go Let's go there Aí ele mostra o pau Obrigado Tá respondido E aí é isso Finalizou com o quadro Thank you Finalizou com o quadro BGS Ó Isso daqui eles são bons de pôr Isso daqui não tem falta não Copo Camisa Copo Camisa Ó Viva O game Porra Sportbet Não é Extremo Bat Eu falei tanto Sportbet Que eles vão mandar Uma sniper Nois Cara Mas eu queria muito Ir no No estande Do Banco do Brasil Ver o que vai ter Viva o Banco do Brasil Deveria ser isso É o Banco dos Gamers Né mano É verdade É o Banco dos Gamers Se você quiser Cara viva a grande É isso que diz Cadê Viva o game Viva o game É pra tu viver o game Né Essa frase deles Game mano Qual o game que eu vou viver lá dentro Ah Estrela Bet É É É verdade É um game É Royalverse Royalverse Aqui lá do Que que também é Bitcoins Pô Muita coisa Cara BGS Tá bombando Aqui ó Baleia azul Cara Não vou nem comentar O negócio é roxo Com branco Geek Stop Não Isso daqui é a minha marca Geek Stop Stop This geek Meu Deus Parem os geeks Pelo amor de Deus É isso É isso cara E conseguiram mesmo né Nessa BGS vão acabar com os geeks Conseguiram mesmo mano Esse pá foi tudo um plano né Pra acabar com os geeks Snowy falou aí No stand do Banco do Brasil Reclamado com Horrível É o APP Olha Ih cara Tá Voltei aqui pra tela inicial Pra rapaziada Tem minigame Tá podendo criticar eles? Tem minigame No Banco do Brasil? No APP do Banco do Brasil Acho que não cara Ah Então Pô Então não é meu banco Tem um minigame Que eu jogo Que é a roleta do Pix mano Eu escrevo uns números aleatórios Aparece o nome de alguém Eu mando dinheiro pra ele Caralho Aí sim Sério mano O meu banco é o É É a Blaze Subway Surf Meu banco é a Blaze Eu tenho um monte de dinheiro Ah sim Eu não consigo pegar É bom deixar lá Lá Cara é bom deixar lá guardadinho né mano Pra ir rendendo Sabe? E apostando Apostando e fazendo a grana extra Eu na BGS Às vezes ganhando Às vezes perdendo Às vezes perdendo Às vezes perdendo Às vezes perdendo Eu na BGS É isso gente Acho que não tem mais nada Pra hoje Acho que é cara Alguém falou que fez a Copa das Intros Tu ainda quer tentar fazer ela cara? A Copa das Intros? Mas será que não ficou muito longa? Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui Tamo há duas horinhas hein Acho que vale hein Acho que vale Tamo há duas horas e vinte Normalmente as lives são três horas Acho que em quarenta minutos a gente dá É isso velho Ou ou fufô? Isso é ou ou fufô Ou 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 fufô? Achei achei Ou ou fufô? Tá lá Vou pesquisar jogando foda-se E eu quero ver resultado Cuidado hein Uou Tá aí ó Melhor hint tu jogando foda-se Não é essa? Acho que é essa hein É anônimo Foi feito por um anônimo By anônimo Ah Ih Ele colocou todas as séries Ele colocou os primeiros episódios Isso não é todas Nem aqui Nem na China Mas o Pelo menos vai funcionar Eu acho É o mais recente Dá-lhe um jogar Vê o que acontece Bora ver Bora ver Ah tem até Trinta e dois Será que faz de trinta e dois Ou dezesseis Trinta e dois Eu acho que é trinta e dois Bora ver Tá Temos a de Cuphead Temos Cuphead versus É ela né Ganhou Não Acho que esse daqui ganhou Ih Essa daqui ganhou Não tem jeito Tá agora começou Nossa Essa daqui Acho que não tem jeito Tem essa daqui do Detroit Becoming Human Que é divertidinha Mas a outra Lembra dessa? Eu compro o inútil Eu compro o inútil Eu não sei pra nada A gente comprou você não faz nada Pra que que compra o inútil Essa é muito foda Animadorgas Animadorgas na cal agora Chamou animadorgas Cadê o animadorgas? Cadê o animadorgas? Tu ainda tem o animadorgas no Discord? Cara, acho que tenho Posso convidar ele aqui pro server Aí eu acho que ele consegue entrar no Mas ele quer entrar? Ele falou que quer entrar? Porque se ele não quiser entrar Deixa eu convidar ele aqui Qual que é o nome dele? Ele falou Pode chamar Eu tenho medo, hein? Tu sabendo quem ele é Já consegue colocar ele aqui, né? Quem que é o animadorgas? Tô lembrado Quem é animadorgas? Quem é animadorgas? Ah, famoso Rodrigo Ih? Não falei nada? Não sei se podia Não sei se o povo sabe Rodolfo, Rodolfo Rodolfo, Rodolfo Eu não espero a Eterna aí Tá lá Convidei o animadorgas Então acho que é só ele entrar aqui E já é Elvis Tá, essa daqui A gente tem que ir pra cal de convidado Mas ele não consegue entrar aqui De live, não? Creio que não Mas vamos ver Olha, ele entrou Vou dar um cargo dele aqui Toma Convidadinho Pode entrar aí, meu mano Animadorgas Tenta entrar aí, meu mano Animadorgas Qualquer coisa Se ele conseguir entrar na outra Eu arrasto ele pra cá Aí, ó Arrasto ele pra cá Ah E aí, animadorgas E aí, animadorgas Rodolfo na área Salve, rapaziada Salve Salve, meu mano Tudo bem? Como é que você tá? A paz do senhor Jesus Tudo ótimo Quanto tempo, hein? Carai Pois é, né? Me esqueceram, me deletou Tava bloqueado aqui no Discord Isso, o cara falou Nunca mais compareço, mano Depois de hoje Depois do Kung Fu Panda Aí a gente falou Ah, beleza Vamos te chamar então, mano Ele mandou esse papo? Os caras me expulsaram Não me chamaram mais E ainda inventaram fake news Tu falou que foi uma palhaçada Cara, só cabia um Rodrigo por vídeo, mano Foi mal É verdade Então agora A gente não repete O pior Rodrigo saiu Então Fica eu Agora só ficou Só ficou as drogas animadas Aí fica entre os Rodrigos, né? Qual tu acha a melhor Entre essas duas aí, animadorgas? Vamos ver Vamos ver Agora é a discussão séria, né? Ó, o Become Uma É todo engraçadinho Ó como ela é engraçada Ó Humor de altíssima qualidade Fino, fino Fino, né? Mas e esse, ó? Esse é potente Agora vamos ver o segundo aí Você tem uma atuação de milhões de reais? Não, é a 24, né? Produzindo Scorsese Ó o som de festa Eu vou zerar Crash Bandicoot 1 Remastered Morrendo menos da metade de vezes que o Leandro morreu Se não Não, eu terei que jogar Outlast 1 É muita... Eu acho que é tipo uma homenagem ao cinema Com Webcam Nossa, deve ser Ó Ó Olha aí, homenagem É, eu acho que é o Crash Não, eu terei a Outlast 1 Qual é? Não, ó Com Webcam Pô, pior que eu gosto da... É, essa capa é boa Mas, sei lá A do Detroit Não sei, me pega mais Ai, ai Cara Porque a do Detroit Ela já começa já no... Sim Na paulada, né? Mas essa daqui tem aquele build up De Scorsese, tá ligado? Bem cinemático Mas a primeira Ela, tipo Ela te pega no final Sim A do Detroit já começa, tipo Nossa, já tô na série Já tô na vibe Deu um bom ponto Então, meu voto vai pra Detroit Existe uma versão diminuída também Dessa outra aí, né? Do Crash Mas ela não vai tá aí Existe É, sim Tem o Director's Cut, né? É, que aí seria só o final É só o finalzinho que é ele falando O Zack Snyder fez o Snyder Cut Tem o Snyder Cut dessa primeira Essa versão, se pá, é o Snyder Cut Que é a maior, né? Ou não? Não, é o contrário Outra Ah, é verdade A gente tem que ver a versão A gente tem que ver, então, a versão da DC Mas, bom, nesse caso aí Eu acho que eu vou ir de Detroit também Porque ela acaba mais rápido É Eu acho que eu vou de Detroit Ela é menos icônica Mas ela acaba mais rápido E ela é realmente como o Mano Mano Ela te emerge na série O Lucas falou É, já chega direto na putaria É Pois é É isso Tá lá Detroit Become Yeomans 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 Já pausa as duas aí Agora vai ser difícil Não falou nenhuma das duas Meu Deus, meu Deus Aquilo olhou, aquilo olhou Essa é uma clássica Pô, essa é boa, cara Essa é simples pra caralho Nossa, e essa outra também Eu fiz com os olhos tão baixos Caralho, é as duas mais fodas É, as duas mais fodas Dos últimos dois anos Manda Jogando fodas com isso Ai, gatão africi Que Cara, eu mando pro God of War Essa daí, cara Não tem como não, cara Pô, essa outra dura pra caralho A luta Eu sei que era uma referência Das porradas e tal Mas não tem um corte Não tem nada engraçado Tipo Exatamente assim Engraçado É só longo Vai tocar a música Do Among Us Não, esse daqui Cara, essa Olha, tem um Fala, galera Dancing Eggs Que a gente tá detonando Dancing Eggs Tá ligado? É muito simples É, mas eu acho que o God of War Foi usado Não, eu acho que A galera gosta muito É de Sekiro Por alguma razão Good of War 2 Aqueles puns são meio cativantes mesmo Essa que eles tão pulando Mas assim Não, essas daqui a gente vai ver depois Que vão competir com o outro Tá ligado? É, esse site ele é meio bugado Ao invés dele cortar As que tão sem batalha Ele deixa tipo 90 Nossa, essa daqui, cara É uma das mais amadas Eu já sei que essa daí Vai ganhar pro público Mas é bom que isso daqui Não é uma tier list do público É Então, foda-se Porque, cara Olha essa Essa tier list é de bom gosto É, galera Não é o que vocês acham Foda Eu vou dar o meu cu Acaba pela bondidão Acaba pela bondidão Acaba pela bondidão É a bondidão Cara Cara Tipo Ela é ruim Não Mas, porra Não tem o que falar Essa Não, mas essa Não, não Olha a outra Eu acho que ela pode ganhar Pela música Mas essa outra aqui, ó Essa primeira é muito boa Cara, olha Olha essa edição de gênio, cara O poderoso chefão O logo foi criativo Cara, ainda tem esse logo épico aí Sim Tem a ver com o jogo Que o Dark Souls não tem Essa não foi a primeira Que me inspirou, cara? Talvez Ah, cara Eu não iria me desculpar Se eu deixasse ganhar Essa primeira aí, cara Eu voto na outra Tá ligado? Vou deixar com o Jean Não dá, não dá, cara Ele vai ser o desembate aí Eu odeio essa A música é foda Mas, tipo, a música Para Não tem nada Não tem edição do negócio É só, tipo É, você não tá entendendo A arte dessa aí Ele tem que me dar Meio um DVD, né? Que vende e vai pra cá Pois é Então, olha Tem essa referência aí Ao DVD Mas é que é muito cheatpost básico Tá ligado? Não sei Acho que perdeu parte da Mas a riqueza Tá na simplicidade A imagem final Será que ainda tá? Será que até hoje ainda tá? Cara, mas essa daqui, cara Essa daqui deixa tu no clima Tá ligado? Porque o Victor era um louco Lunático Nesse jogo Cara, essa daí de edição É obviamente superior Não tem nem como falar nada Dessa daí Assim, no quesito edição Então, mas Às vezes O conceito ganha da edição E eu acho que o conceito da primeira Tá melhor Eu vou dar meu cu Deixa com o Jean aí Fica na cabeça É cativante É cativante Só sei que Na próxima batalha Ela já não passa Será? Com certeza não Não tem nada aí, cara Essa do Good of War não Do The Goodfather É bom, mano Meu voto está feito Ai, eu não sei Tá tão dividido Olha isso Acaba pela mordidão Acaba pela mordidão Acaba pela mordidão Acaba pela mordidão Cara Pega o Mas é mais É mais cativante É mais cativante Ah, não É a antiga É, mas Não tinha mais nada Copa de um com ela Shits Essa é boa Shits on the pants Essa é boa Essa é boa também Ah, também não tem Acabou todas as batalhas Do bagulho Puta que pariu Que site bem feito Oh, que legal Pera Uou Que tudo Mano, esse cara não colocou Todas nem fudendo Ah Agora Mano, eu acho que o cara Colocou todas as intros Que ele gosta, cara Então, eu acho que ele só pôs As intros das séries Talvez a partir de Kung Fu Panda, tá ligado Nem isso, nem isso Eu acho que teve umas Que nem tem Vamos ver aí depois Nossa Ah, essa do Kung Fu Panda É uma das Meio Que tem É Isso que é porra de intro Tá, parou com porra de Eu vou dar meu cu Dá um play nesse daí Olha isso Porra Que memórias Que nosso parceiro Animal drogas Olha isso, cara Olha essa edição E tem a piada, né Que você só entende depois Exatamente, cara Tem tudo nessa, cara Essa é muito boa mesmo Eu acho que fica na cara Exatamente Ele mesmo entrou no canal E já fez essa intro Olha aí Mesma série também Que tal, mano Animadorgas, né, cara Aí fica meio suspeito Meu voto, né Olha como é a vida O ciclo Sem fim Da play Quem explica a Deus, né Quem explica a Deus Quem explica a Deus Quem explica a Deus Aposto que não a ciência Headshot Sai Eu sabo muito O pior é que esse comecinho É muito bom Se zoou na cara dele Vim aqui brigar Essa é boa pra série Porque ela faz todo sentido Ainda mais se você já viu O filme do The Warriors Sim E se você já viu Jogando Fox, né Porque a gente adora Funk Black Cat Então, porra A gente conseguiu juntar As duas coisas No mesmo lugar Foi incrível Mas, porra Kong, Fu Panda Não dá, né, cara É, Kong, Fu Panda Mano, essa é uma das mais marcantes I want to be ninja Aí, agora vai Agora temos uma batalha Ah, já era, né, cara Porra, do lado ali É, não tem jeito Você tá vendo toda ela Não tem jeito Volta, Denis Essa é muito boa E essa é do último a três Foi a conclusão É, tem Essa foi o flip Ah, deixa alto isso daí mesmo Oi Oi, tudo bem? Sou eu, o maníaco do sábio E eu vou acabar com todos os furries do mundo Rápido, Flama Engraçado Puta o cara aí embaixo Mano, é muito bem Efeito, velho Cara O Yop foi cortado na hora certa Então, cara Cara, pior é que Eu gosto da do God of War ainda Que, mais que é essa? Cara, essa daí é épica Pior é que sim, cara Pior que eu gosto mais da do God of War Mas eu entendo Por que vocês gostam da outra Eu entendo Oh my God Não dá, ó Esses efeitos Esse fundo branco, cara Todo fudido Esses efeitos não dá, cara Não, os efeitos são muito bons Mas, cara Isso daqui é conclusão de uma história Meu voto vai pro Atenção É, eu entendo que a segunda tem um peso maior Entendo É Nossa Mas a prova é que não vai muito longe Em relação a outras Porque tem umas que são engraçadas E com edição épica, né, cara Então É, essa daí parece que tá mais concluindo a lore Eu não vejo nenhuma dessas duas ganhando como a melhor Essa daí é um bom vídeo E a outra é uma Uma intro razoável de God of War, tá ligado? Sim, sim, sim Uma intro Big Funnies, vai Que o Raposito gritando Mano, todos os miau agora Que isso? Acho que se for pelo conceito de humor Eu acho que aí a esquerda ganha É, mas vamos Eu fico de Boom Die O Animadorgas fica de Essa daí eu acho que eu Eu vou manter o meu do Bom de Guerra Qual que você acha, mano, Vitor? Cara, eu acho que eu Assim Cara, essa daí é uma complexa de verdade, cara Porque, assim, a edição da da direita é muito forte A da esquerda, ela é muito simples Num nível que eu e o G A gente provavelmente não faria hoje em dia assim Se a gente fosse fazer, tá ligado? Capaz que não Que a gente ficou megalomaníaco Ah Megalomaníaco Mas a gente também não faria algo No nível do vídeo desgraça Porque ele é literalmente doente E ama chupar picas Ele é mais megalomaníaco que nós É, não, ele é muito mais megalomaníaco que nós Eu sou Bangalover Não, tá, né? Fazer o quê? Perdi Então, quem ganhou A Teissão em Bundai Ou Bom de Fez Cara, eu iria na edição ali do mano Vídeo desgraça Em homenagem a ele Pelo trampo dele Porque eu não sou o maior fã de nenhuma das duas De forma solo, assim, tá ligado? Nenhuma das duas é tão Impactante sozinha, tá ligado? Eu acho que essa daí é uma daquelas batalha que não importa Porque nenhuma das duas vai ganhar, tá ligado? Não é nenhuma dessas aí que é a melhor Mas então Se ganhar alguma dessas Eu vou de três Agora é o Guido E é marcante O maníaco do sobre Ah, essa daqui é muito boa Nossa, a da esquerda eu acho que eu não tinha visto Mãe, meu... Mãe, meu cocô tá seco Me leva pra fazer a chuca Caralho Caralho Eu devo dizer Com conseco Caralho Spooky time Essa aí é muito David Lynch É, tá ligado? Essa daí tem toda uma vibe assustadora Caralho Ah, do Twin Sunnit eu troquei depois Ele colocou a primeira Pois é A segunda animada do Twin Sunnit seria vitoriosa Talvez seria vitoriosa Mas dá um preenso daí Vamos ver o que a gente tem aí Que eu já nem lembro mais dele Nossa, essa era... A gente trocou logo sequência Então, com certeza não é boa Não, mas é que a outra era muito melhor É, a outra é Caralho Vinga Não, grita um chorado Que ridículo Foda-se jogando Foda-se jogando Porque aparece o The Rock, mano Foda-se jogando Cara, tá não Ó, nesse caso eu mando pra Fatal Frame Não, Fatal Frame Mas assim, eu vou soltar um fato aí Eu acho maneira do Fatal Frame Mas me incomoda muito Porque a gente não fez algo a ver com Fatal Frame É, foi só Spooky, né Mas assim, eu acho que não fui eu que pedi Aliás, no caso não fui... Não tive dedo nessa história aí, né Quando eu vi já tava pronto Eu não sei se tu pediu pra ele Ou se foi uma ideia full do mano O vídeo desgraça Eu acho que foi uma ideia full do vídeo desgraça Hoje em dia eu teria dito pra ele Pra ele tentar fazer uma parada assim A ver com tirar foto de fantasma Sei lá, o Jean tirando foto de algum fantasma Que meteria a pica na boca do Jean Uma parada assim, tipo... Ah, fala sério Vai dizer que não seria isso Caralho Tu com a boca aberta assim O fantasma metendo na tua boca Tá, pode... Mas tu cara, tu sempre fala do Puntergases Tu ia falar Puntergases E aí, tipo, tu ia abrir a boca E um fantasma ia soltar logo um peidão na tua boca Ia entrar uma mó fumaceira na tua boca, cara Mano, tu acabou de dar uma ideia genial Pra uma próxima série de terror, hein Se tiver o Fatal Frame 2, já sabe Chegar o Gasparzinho E o que é isso? Puntergases É, cara Puntergases Apareceu com a boca comicamente aberta Assim, gigante Ó, como a gente sabe que essa daí do rato é foda Vamos ver primeiro ali a da Outlast E essa do Outlast é uma que já tava pronta também É uma cota E aí a gente usou Tipo, ela não é feita pra Outlast Mas é hilária Irária É Ó, bem, bem esse né É só isso É só isso Até replay Ele olha Esse close De um close O close é bom Essa é boa Mas é só isso daí Ela é bem curta, tá ligado E de novo Nada a ver com a Outlast, né Porque não deu tempo de Já essa do Crash Essa daí não dá, cara Outra do Mano Psycho aí, inclusive É Cara, essa é boa, tá ligado? Ela é simples E, pô, no início Tu tá vendo essa série E tu pensa Que merda tem a ver isso É É É aquele tipo de intro Que é Ele E você só vai entender no meio da série Exato Vai adicionando A medida que tu vai vendo E essas intros assim São mais mágicas, hein É Não, essa ideia é muito forte É, a do próprio Kung Fu Panda era assim É Essa ideia é boa Essa ideia é boa É, sim, a do Kung Fu Panda era assim Eu acho que é essa E tem a Tomalaka, né Bom Cara, Crash 3 Warped Remaster Nossa, é verdade Eu e o Vitor, a gente fez intro Cara, ele não pôs a minha intro do Crash Crash Será que não? Será que não passou Naquelas que não tem a batalha? Vai ter a batalha ainda, hein Ah, ele pôs do 2, ó Não é do 1 Do 1 que tem a intro Do Crash 3 Que é eu É, eu levando na bunda Ah, é verdade Lembra que começa com eu dormindo Aí eu acordo E levo na bunda Tá incompleto, então Tá incompleto Tem essa parte Tem essa parte Essa parte é da original Pô, eu lembro que nessa intro eu falei No burrinho Crash, caralho E eu ainda não tinha costume de falar no burrinho Aí o povo tudo ficou O que que ele falou O que que ele falou? O que que ele falou? Não tinha lançado nem emplacado Cara, eu acho que entre essa e a Alien é a Alien, cara Entre essas duas versões A do Alien é boa, véi A do Alien é muito bem feita Olha essa direção de cores Eu gosto que é sempre a mesma camiseta, cara Sim Cara, e isso daí, cara A referência de sair uma outra mini vaca medonha na boca dela Pô, é genial, cara Essa daí é muito boa, cara Eu acho que é Alien Isolations Com certeza É É muito boa, não Acho que essa é o da anime Tá, o God que a gente já viu Versus o Detroit que a gente já viu O God que é proibido Nem deixou, não deixou o Detroit Aliás, não deixou o God Tá, eu fico com o Detroit, hein Eu também fico, cara A do God já deu muito problema pra gente É, melhor Melhor apagar da história essa do God É Vamos tirar A do God tem um gritinho Tem um gritinho e tem o Você está vendo porno gay? Tem o áudio do Loan falando Você está vendo porno gay? Ah, é, no fim É, no fim Não pode colocar Essa é difícil Mas essa daqui também, cara É engraçado que as duas estão batalhando Porque eram duas Duas que estavam rodando ao mesmo tempo É verdade Eu gosto das duas Eu acho as duas boas Eu acho que eu vou de Detroit nesse caso, cara Porque Ah, vamos de Detroit, vai Detroit A gente já se livra de ter que Não poder ver a parte do Loan ali Metendo É Ver a parte do Loan metendo Eu acho que o Metroid ganha, não tem jeito Metroid? Metroid Metroid? Metroid Ah, essa é mágica também Ah, essa tem um masculinite alert Nossa, você é de gente Relaxa Nossa Só que, cara Mas olha quem ela é versus, hein Essa daí é a primeira Ou é a segunda Não, é a primeira É a primeira, a primeira E aí, carteiro Vem cá, Bibi Me beijem Oh, baga Parem a palhaçada O aníaco não sabe Não aceita amor Entre animal e homem A música é boa Cara Cara Essa é uma batalha complexa É aquela questão, né Tipo, qual que vai ser o Vai por qual Humor ou edição Cara, eu explodo o Gian na segunda Isso daí me deixa feliz Isso é um humor de qualidade E o Gian tá É o masculinite alert Isso, tipo, pegou desprevenido Pô, se na hora que o Crash Na segunda tem o Gian fazendo um Rau Se na hora que o Crash falou Vem cá, Gian me beija E viesse o masculinite alert Nossa Aí é a direita É porque tem que lembrar também Que essa época O mano vídeo desgraça Ele tava em treinamento ainda Tá ligado Hoje em dia ele já tá Num nível que ele faz Essa edição bizarra E ao mesmo tempo Ele tá colocando memes Pra caramba Por cima, né Sim Não, maníaco Eu tô achando que esse Filha da puta Que fez essa porra Dessa porra Dessa lista de intro Ele fez com a bunda dele Só pra gente ver De uma vez Correndo o negócio Eu acho que é Pra gente não poder mandar Ele tomar no livro dele Sim Cara, ele fez pra gente Ver aqui no final da live Mesmo, pô Pois é Tá faltando pedaço Tá faltando muita Série do mundo Tá faltando muita Cara, mas então Essa daqui Só me humilha e me xinga Foi tua, mustarada Vai tomar no cu Quem foi? Cadê? Cadê que vai levar a banho? Tá ali, ó Mustarada Só me humilha e me xinga É tu mesmo ou mustarada? Dá um time out nele aí Deve ser, ó Ele tá putinho Tá triste? Ah Ficou a ver na views Foi pro caralho Já levou aquele banho Tá me tirando? É isso, porra Tá lá, caralho Foi pro caralho Justiça foi feita nessa porra Sim Pô, se fosse assim Não tivesse feito Ah Ah Moleque vai se matar Cara Pra mim, cara Pra mim tanto faz essa daí Porque eu não vou botar Nenhuma dessas duas como final também Não curto elas tanto assim A do God of War Eu não gosto especialmente Porque usaram Uma música antiga minha Que eu acho muito Vans Preto De produção Sem medo Então de um ponto de vida De um ponto de vida? Ponto de vista Musical Eu prefiro muito Que isso? Não falo isso não Cara Eu acho que eu vou de God of War Caralho Já era Já vai ter que escolher de novo Cara São muitos elementos Agora que eu ouvi o Pezinho do Kratos Pezinho do Kratos É, eu acho que Vai ser a esquerda mesmo E aí Carteiro Vem cá Bebe Me beije Oh 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 Eu não aceito amor Entre animal E homem Essa também Essa também é meio desorientada Mas é que vocês estão indo muito pelo conceito de edição boa Eu tô indo pelo conceito de cara Ficou na minha mente sabe Então eu acho que eu ainda vou de God of War Complicada essa Complicada Mano Animadorgas veio aqui pra gerar discórdia Mas Valeu Davi Tones Que é quase David Jones Eu acho que se pau Polêmica Se pau Se pau 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 Eu acho que eu prefiro até God Eu acho que eu prefiro a do God 1 do que essa hein Trocamente Cara assim Eu acho que o Hitman Porque a do God Eu acho que ela acaba saturando ao longo do tempo Mas será que a do Hitman também não? Que é meio longa? Você acha? Então Isso é um problema Porque a do Hitman é muito longa É Eu acho que intro longa Meio que Quebra um pouco sabe? Sim sim Ah é God of War É God of War O amor venceu O amor venceu É God of War Ih caralho Opa Uma intro A do Cuphead É muito simplinha Mas é muito mágica O cabelo sincronizado é maneirinho É O cabelo sincronizado é muito foda Aham Porque tu tá de sainha Vitor Ah Que cabeça Também não sei cara Também não entendo bem Ah da direita É que o cara Desenhou o cabelo né É mano Ó e você é mais das animações né Então ainda mais eu saber Mas em compensação Aquela intro é literalmente Uns 20 segundos Da música do Cuphead soca É verdade Tem esse início aí Depois acabou É 20 segundão parado aqui Enquanto o outro aqui ó Tomando Tomando da norma Eu acho que a do Essa da esquerda Me tira mais risadas Eu acho que é isso Tá ligado Também acho Também acho Eu acho que ela não ganha Cara o foda é que tem umas que não tá aí Tem muita que não tá aqui Cara Ah entre É com Info Panda aí Aí é com Info Panda Não tem jeito A edição daquela do Hitman é muito boa Cocô versus Alien 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 Não tem jeito Sem discussão Sem discussão Atei Sun in Boon Die A finalização da saga do Maníaco do Sabre Olha eu acho que essas duas tem a mesma vibe Assim elas são sobre a Sobre Sobre a edição mesmo Então se é sobre a edição Eu acho que ganha a primeira Essas duas aí Tá ligado Se é sobre a edição Tá ligado Sim E essa terceira ela conclui uma saga Né Ele tem esse plus Um é uma conclusão de uma saga E o outro é tipo uma série Normal né Digamos assim É sim Sim Apesar de ser engraçada Mas uma é uma conclusão Acho que eu Acho que iria de Hitman Acho que iria de Hitman Eu acho que também cara É Acho que é mais importante Essa é boa também Mas é isso Elas tem um nível parecido O público tá indo de Godfather Que isso Gente Vocês não sabem o que é Vou colocar as outras Só cabia 20 Agora não adianta Agora já vai ficar pro próximo Com o Danilo Gentili Nossa Agora fio Agora fio Não é confupando ainda Eu acho que ainda é confupando Pra mim pra sempre Eu acho que a prova A gente vai ganhar dessas É Acho que sim Essa foi a primeira intro Assim que eu acho que mudou Assim a direção das intros Do JF Porque se tu vê Essa daí O Sai começou a vir com muita edição Tá ligado Sim E depois disso Ele fez a do rato Que também tem muita edição Não sei nem se não foi ele Que talvez tenha dado Uma inspirada No mano Vídeo desgraça Ah capaz que foi mesmo É eu acho que o do Kongfu 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 Bin Laden Kongfu Bin Laden Ah esse é o rato É o rato É o rato Eu fico rato Cara eu ainda iria de God of War Eu iria com o rato Pra sempre Cara não dá É o rato entrando No cu do gel Mas aí é dois contra um Então acho que o rato E o rato entrando No meu cu Cara na série Que o rato Entra no meu cu Porra Exato É um momento Histórico É um momento Histórico Fudeu É alien É alien É alien Alien ela é coesa Tem boa edição Acaba rápido É mesmo A do alien Tá muito bem feita Uuuuh Fudeu Kungfu Panda Kungfu Panda Eu acho que é Kungfu Panda É um Elon Ma Caralho Vai ficar Elon Ma Elon Ma Nossa ficou entre essas duas Olha aí complica um pouco Entre essas duas Mas eu acho que eu Será que eu vou de Kungfu Panda ainda Cara É difícil Cara essa daí é muito difícil Porque a do alien Ela em especial Tem uma edição Boa On point Rapidinha Bem feita Parece que tu tá na nave Do alien Tem a ver com o jogo É curta Tá ligado Ela tem tudo Tem tudo que precisa ter E a do Kungfu Panda Ela não tem uma edição Que parece que é Toon Kungfu Panda Não é nada parecido Não parece que é o Chibot Kungfu Panda Sim A edição não é pra ser bonita É uma edição funcional E épica Engraçada Então cara Não sei pra onde ir Tá ligado A do alien não é engraçada Mas é super foda Então a do Kungfu Ganha no humor Sim É E a do alien ganha na edição É Humor na música I want to be ninja Mas eu acho que a do Kungfu Marca mais na cabeça Por mais que a do alien Seja Eu ia dizer isso Eu acho que a do Kungfu Panda Ela ganha Não é por muito Mas eu acho que ela é mais Algo que tu lembraria Do jogando foda Mais chiclete Também cara É bem mais chiclete É mais rápida né Cara tem o É tão chiclete Que eu fiquei com A Iloma Na minha cabeça Eu também Nossa sim Mano Depois dessa intro Toda hora A Iloma Tom da Tom da vez Fica na cabeça Fica na cabeça É gente Era previsível Que ela ia ganhar Não tem jeito Eu vou de Kungfu Dessas daí né Tem outras Que são fortes Pô Não teve de Conker Tá ligado A de Conker É uma É uma complexa É do Uncharted Cara Aliás Toca aí do Uncharted Vê se tu consegue Entrar em algum desses Ah nossa A do Uncharted Que foi um pensamento Bem além Que a gente teve Deixa eu ver Eu tenho aqui O texto Que eu É que tem um meme Do Drake né Sim Isso Ó nós aqui Olha aí Live monstruosa On the mind Aqui ó Eu tenho O que que ela é Tu toca ela E eu E eu falo Ó Ah que isso Nossa Que lindo Hurry Oh bonita hein Ah não Que isso Olha isso Furry acendeu A vela mano Vela aromática Gatinha né Gatinha né Vocês iriam Qual é cara Sério Eu chegaria com o Molotov Chuva de Molotov Se liga nessa intro Pior que já começa com a música do Chris Nossa essa é muito boa Essa é muito boa mesmo Tá aí Eu dou 100 dólares Mano olha essa edição cara Cara o close O meme do Drake Cara tem tudo aí Cara tem tudo aí Ela é muito complexa Quem fez essa É o Cycle Não foi o Ouvir e Desgraça Ah não aí ele Você vê que ele melhorou muito 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 Sim E essa é uma das últimas hein O Victor eu acho que ele tem o roteiro que a gente fez aí Eu tenho aqui ó A nossa ideia inicial dela Aí vocês vão ver as coisas que ele cortou Várias coisas ele cortou pra melhor Outras coisas talvez se tivesse mais uma cena teria ficado foda também Mas a gente nunca vai saber porque não existe essa versão Mas vou passar aí pra vocês a Em slow A primeira ideia que foi enviada Vamos lá Começa com o esqueleto do Francis Drake Que é atropelado por um caminhão e explode em mil pedaços Igual Mortal Kombat Pra vocês entenderam Mortal Kombat Quando as pessoas eram explodidas Caia tipo 5 pernas 17 crânio Era ridículo Nathan Drake desce do caminhão e descarrega uma TV de dentro dele Ele liga a TV e tá passando Todo mundo odeia o Chris A exata cena que o Júlio sai do estabelecimento é atropelado E explode em mil pedaços igual Mortal Kombat Nathan Drake assistindo isso fica em choque com a cena Mas não tem tempo de reagir Porque ele é atropelado por um caminhão e explode em mil pedaços igual Mortal Kombat Quem está dirigindo o caminhão é o rapper Drake Que sai do veículo flutuando sentindo o cheiro de uma torta deliciosa Essa era a intro Porra Basicamente ia ter três explosões Três atropelamentos E teve um Inception de atropelamento ali Sim cara Ia ser muitos atropelamentos Ia ser puramente explosão sem pausa Antes da TV também Aí a gente ficou conversando com o Vídeo Desgraça Ele deu essas mudanças que na real ficou mais coeso a intro É Não mas ele colocando o Vine Boom no ritmo da música foi... Sim O cara é bom cara Nossa não... A música tocando de fundo cara Ficou muito bem feitinho Enfonizado Enfonizado Cara o Color Correction do Vídeo Desgraça é muito bom cara Uhum Ele é muito bom em correção de cor cara Olha esse... Porra A do Conquer também Acho que a primeira versão da do Conquer Ia ser tipo... Cara tinha uma que ia ser direto o Jean comendo merda mesmo Nossa Ia ser só o Jean degustando merda num prato Pelo amor de Deus A do Conquer O Vídeo Desgraça tinha pensado Ele tinha pensado numa intro e mandou um storyboard Onde era pra tipo gravar eu fora de casa assim correndo Alegre assim Caigando alguma coisa secreta assim Aí eu entrando em casa na frente de uma janela ou algo assim Eu coloco... E tá tudo desenhado isso Eu coloco... Eu abro a caixa e é um cocôzão Eu coloco em cima da... Do prato e começo a comer de garfo e faca Eu como cocô todo E sorrio pra câmera Eu acho que era tipo isso Inclusive valeu o comentador Mandou cinco subs Cinco dicas aí Caralho, sem palavras Cara E tinha uma outra versão também da do Conquer Que ficava mais clara ainda Quem é que tava bebendo urina E quem é que tava comendo cocô ali Que a gente pensou inicialmente Mas daí depois né Voltamos atrás né Vocês tão ligados A gente viu que a zoeira tem limites É Preferimos limitar a zoeira um pouco ali Tá ligado? A referência tá lá ainda Dá pra meio que pegar né A referência se você for um fã de carteirinha aí Um coruja de verdade né Eu sou um coruja Tu é cara? Mas eu gostei do detalhe da torta também desse Sim Nossa quando ele dá o zoom O close na torta Nossa é genial Eu não sei se ele pegou de um episódio Ou se ele fez Certeza que é do Bob Esponja Acho que já tem É de um episódio mesmo né É Será cara? Eu acho que é do Bob Esponja É a mão é edição Mas vocês acham que essa torta aí Estaria no Bob Esponja? Eu acho que estaria hein Um rosto? Procura Tort Face Eu tô com uma lembrança de ter visto essa torta em algum lugar Então ela também me é familiar Procura Tort Face Eu acho que tá no episódio Só o mano vai saber nos dizer cara Tort Face Procurei Tort Face Cara Tá parecendo aquele ETzinho do México? Verdade parece meu É tudo foto do Google Ih ele tá chorando sangue É tudo feito por ele mano É? Só o fundo que é do Bob Esponja Sério? Nossa ele fez igualzinho ser do Bob Esponja Caralho Parabéns 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 meu Então é o pique hein Vídeo desgraça Foda Pô queria achar uma Esse é o mano Vídeo desgraça cara Aliás Uma coisa que eu fiquei triste Depois que eu me liguei O mano já esqueceu de uma coisa hein Que a gente tinha combinado E tu esqueceu por muito tempo O que? E só hoje eu vou revelar Procura ai Intro Conkers Zoeiro perdido Que? Ele é tão perdido que Lost Media? Entra no canal dele ali Entra no canal dele ali Que ela não apareceu Tá ali ó Terceiro vídeo Nossa Nove meses Cara Dá play A gente tinha falado Pra essa daí ser tipo a primeira E depois ia mudar E depois ia mudar pras outras E ela ia ser a última também Pô Só que aí Acabou que tu esqueceu Ninguém mais comentou E ficou Pô Ah Caralho Eu não lembrava disso Nem ferrando Tadinha do cara Eu nem lembro da gente conversando Tipo ela Ela ia ser só tipo a do início e do fim Porque o vídeo desgraça já tava fazendo a dele Quando essa daí Quando a gente descobriu dessa daí Ah Caralho Pode crer Eu gostei do logo Sim O logo ficou muito perfeitinho Ah Ia ser maneiro ter usado ela Em homenagem ao zoeiro perdido Esse cara aqui faz animação nossa Desde o Manhunt Esse cara Sabe uma loucura? Vai no primeiro vídeo dele aí Do Manhunt Cadê? Eu acho que eu vi Aqui ó Do vídeo do gato do GTA San Andreas Sim Ele mandou uma bala? É a casa dela, mano Dá uma olhada aí na descrição E olha quando saiu Se liga 7 de maio, né? Agora abre outra aba Não perde essa aba Vai no YouTube Ele abre outra E procura aí Low One Lembra que ele fazia aquelas animações também? Ah É como? É Low One? É Low com L-O-U Caralho Será que é esse daí que ele virou? Procura Jogando Foda-se, né? Low One Jogando Foda-se Ah Esse daqui Procura qual é a primeira Do Jogando Foda-se dele? Ali ó Pô, esse cara é branco Coloca na data agora O quê? Saiu no mesmo dia, cara Cara, sem querer Os caras lançaram As primeiras duas animações Do Jogando Foda-se dele? Essas daí foram as primeiras Cara Essas duas foram as primeiras Animação do Jogando Foda-se Era no mesmo dia, cara Mano Caralho Aí ó O zoeiro perdido Que me falou isso Quando a gente tava gravando ontem Cara, eu fiquei chocado Caralho Aí depois fala Oda Visionário Oda Visionário Não tem como, mano Pô, depois fala que não é mágico Esse canal Coisas loucas acontecem O destino Era o destino, cara Tá tudo escrito Na Bíblia Literalmente Seria uma questão de horas Pra saber Tipo, quando que um soltou E quando que o outro soltou Tá ligado? Só numa conversa real Pra saber, mano E esse cara aí Ele criou todo Tipo, um design Pra você É Sim Tanto que ele fez isso daqui Que é Nossa, isso é incrível Porra Muito forte Olha os detalhes Ali Nossa, foda pra caralho Nossa, parabéns Porra Louou nisso daqui Uma pena que Que a grande parte Da comunidade Assim, de animação Jogando Foda-se Faleceu aí Junto com o Mano Bife Pior que foi É muito trabalho, né Pra caralho Pois é Sim, sim, sim Não, a gente Eu até falei aí pro Só de defeito Isso já é chocante É, eu falei ontem Pro Zerio Perdido Que tipo É entendível que a galera pare Porque porra Não tem como eles Monetizarem metade das coisas Que a gente fala Já pode dar problema Tá ligado? Mas tem o cara Que tá fazendo, não tem? Tem, tem, tem Mas aí eu vou chegar nesse ponto Literalmente Acho que tem Digamos umas três pessoas Que fazem agora Seguidamente Assim Só que o cara Que faz mais seguido Que literalmente virou A cara da animação Jogando Foda-se hoje em dia É o Parasigma O Bravo Sim, e ele faz Tipo, umas animações Muito fluidas Cara, ele é bom E eu falei Caramba, mano O cara, tipo Tem um storytelling Da hora também A quantidade de coisa Que ele já fez De história, cara Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ah, não Dia 10 do 10 Capi Tá quase, hein Daqui a pouco Ah, não Caralho, dois anúncios Porra Dois anúncios Ah, bom que tá dando dinheiro Pro mano O Parasigma Tipo, eles burlam isso E eles não sabem Nossa O momento que ele sofreu Com lip sync, hein É, cara Sim Pô, o Parasigma Manja muito, velho Então É bom Impar pra não pegar doença Pô, e eu acho Que não é no flash, mano Eu acho Que ele anima Tipo, no photoshop Cara, não faço Tem um dia que ele anima Eu acho que não é No animate O coelho É o É o cara Que começou as piadas De pênis e semen No youtube, mano Respeita O cara é o Nossa Esse dia Mano E não é só lip sync Movimento no personagem Cara, tão falando ali Pra gente ver Intra animada Mas a gente normalmente Pega de lá, né Pros de membro Mas dá pra mostrar Algumas que tem lá Escrever Hashtag JF Intra animada Será que teve novas? Nossa, pior que faz tempo Que eu não entro nessa hashtag Pior que eu ficava olhando também Eu colocava tipo Ah, intra animada Pra ver Porque eu gosto de ver O trampo do pessoal Peça do Red é louco Que é isso? Eu não vi essa Cara Essa eu também não vi não Essa é forte também Tá muito bom Que isso? Ah, é a vaca metonha Gostei Gostei Que troço tem? Nossa Gostei, gostei Essa ela é bizarra Porque ela é como se fosse Uma charge animada É umas caricaturas animadas Ela é meio fica a pau Em alguns momentos Ela é insana, cara É isso Leite Cara, essa parte é muito boa Leite 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 A única coisa que eu falo É uma bomba de leite É um molotov de leite Leite O dia que for rolar O famoso Red Dead, né, cara Sim Mano, vai ter que ser esse, cara Cara, esse cara fez alguma outra coisa? Cara, ele fez até o Do Guardiões 3 ali Esse daqui? Prolapso Ele é menos recorrente Assim, às vezes ele manda umas Mano, pera Vai ter que ver isso Que isso? Esse áudio É o áudio É, cara Esse daqui Dá pra ver que ele evoluiu muito No Red Dead Cara, não tem aquela do É do Polaroid Aquela do 3D, cara Procura, jogando foda-se Polaroid Goblin escroto Jogando foda-se Lego Ah, não, pera Vai aparecer a série Bom nome, bom nome Goblin escroto Que isso, velho Cadê? A do Breaking Bad, cara Ah, essa daqui Caralho, maluco Já mexe com 3D? É, ele fez uma intro Pra nós até Tô achando que você é o Heisenberg Caralho, que foda Aí vai Come meu cozinho Vai Jesse O Nárcio Prolapsar meu cu, Jesse Jesse Prolapsa meu cu, Jesse Hank Yes Caralho Aí chega o fim do ano Se fosse Jesse Eu te falei pra dar um banho no meu filho E se livrar de um corpo Você tacou ácido no meu filho Pelo amor de Deus Obrigado Obrigado É, cara, é muito bom Mano, ele refez até a intro Cara, ah sim Que foda Ah não, essa intro já existia antes Eu acho que já existia Porque eu lembro de, a gente usou ela pra mim Existe elemento com gá? Verdade, né? Ah, existe ou não existe? O galho? O galho? E o frólio? Quer ver o galho? Quer ver o elemento galho aqui? Ah, quero Cara, não, volta ali na hashtag Pô Toca do foda Toca do foda Perdeu Perdeu uma hashtag? Acho que eu perdi ela, hein Pô, mas esse cara fez no Blender, mano? Acho que sim Cara, nem ideia onde ele faz, cara Ó, tem umas ali que a gente nunca vai poder usar Que também são maneiras Tipo, aquela do... Não, lá em cima tu não olhou também, né? Tem umas aí, ó Ah, essa daqui a gente já usou pra membro já É, já usamos Nossa, essa tá muito bem feita Essa é muito pica Nós somos Fudidos Parabéns Parabéns, né? Usaram essa? Usamos, usamos pra membro A gente usa normalmente pra membro, né? Essa da comunidade Sim, igual essa daqui também foi pra membro Eu sou fudido Eu sou tão fudido E eu tenho AIDS E nós somos fudidos Caramba Muito bom Muito bom Aquela ali do Zelda É muito boa Só que tem o Psycho, mano É... Tendo que não vai dar pra usar O médico já fez um chute em mim Porque a minha cocô tava duro Vem pelo meu seio A chute Caralho Caralho A esporrada na tela Essa é foda Só que o cara fez ainda por cima Um saco Seu principal do bagulho Não é nem o secundário Aí fudeu, tá ligado? Obrigado a série CD, mano Nossa, olha o Majora's Mask Eu tenho leite Ué, essa piada já pareceu uma foto Toda esticada Caralho, mano Sério Dá vontade de fazer Sério, só pra usar Não Ah, achei que vocês tiverem feito Pior que não Que que é a cara ali do lado? Essa daqui também é muito boa Os Dizormans Black Caralho Muito bom, véi Que que é essa do Cuphead ali, cara? Cara, essa foi a primeira ou não? Oh, oh, oh my God Oh, caralho Isso daí é muito foda, cara Desejo do Cuphead Ah, eu lembro de ver isso Ah, minha lâmpada O que você deseja? Oh, meu Deus Meu Deus O que você tem? Ai, meu Deus O que eu quero? Qualquer coisa que você desejar Vai ser Você terá Um pai Um pai O gênio Eu quero um Eu quero um Que bem grandão Ah, tem certeza? Tenho, tenho Preciso de pico A pico é maior Plim Plim Ai Ai, meu cu Pensa bem no que você deseja Gênio Acabou recebendo uma pirocada Muito bom Cara, eu ouvi dizer que tem gente tentando animar aquele episódio do Breaking Bad que a gente fez inteiro Nossa, aqui lá tem que ser animado Que foi de GTA 4 É, cara, é um episódio todo só imitando o Breaking Bad Vai pra baixo Vai pra baixo aí, não tem mais umas viradas? Não tem tipo aqui, ó No Data de envio Ah, data de envio Cara, a do Red Dead foi a última Nossa, e essa animação toda esticada Eu tô com medo dessa daí E do lado começa o Mario Isso aí parece meio preocupante, cara Eu sabia que ela parecia Sai daí Sai daí, porra Sai daí, porra Caralho do Kikong Qual é, cara? O cara ainda passou Melhor Melhor O cara ainda passou duas vezes Caralho do Kikong O cara voltou pra revir, cara Melhor até agora Pô, cara, pelo amor de Deus Cara, eu falo que foi isso como animação, cara Que filha da puta Que isso? Que isso? Que que é isso, velho? Não, não, sai daí Sai daí que vai vir merda Acabou, é só isso que tem Galo de mente Tu escreveu certo? Cara, sai daí Vai ter um galo morrendo Mas tá a hashtag Tá a hashtag jogando foto assim Não é assim não? É só entra animada? Acho que é JF Entra animada, né não? Era isso, a gente usava essa hashtag Era pra galera colocar a hashtag Pra gente achar Vamos ver a hashtag jogando foda-se Ah, agora sim, porra Ah, mas aqui E que isso? Só do café amargo, mano Ué, essa daí tá bonitona, hein? Dia 10 do 10 Grandes marcas 10 da cura via Dia 10 do 10 10 do 10 Sou muito ruim de imitação Cara, mano, o café amargo ele Não, esse cara é bom Tipo, nos desenhos já mandava muito Eu não sabia que ele animava, cara Eu sou muito ruim de imitação Eu quero só deixar claro Que o Gê, antes de começar aqui Ele tá Tentando lembrar como é que imita o Batman E o Vitor não percebeu Tem que fazer meio cachorro Não, meio cachorro Aí fala Aí, ó, agora tá mais vibe Eu lembrei dessa Aí, ó, gostei Gostou, gostou? Eu Gostei Caralho O Batman é fodido A descoada no meio Começou bem Cara, é muito bonito a animação desse, cara Tá ligado? Tá muito fluido E é smoothie pra cacete, tá ligado? Parece um episódio de alguma coisa Ele fez aqui, ó, do Assassin na Pista Eu vi essa também O cara é bom O dia que eu descobri as dele Eu vi todas, eu acho Esse aí já é profissional Pô, ele é foda Tem outras, ó Tem mais escrito que eu Tá, porra O cara é bom Nem ferrado O cara é foda Pô, não conhecia esse Vou seguir Fimose Ó, aquele ali o cara fez em 3D Ó, mas esses são mais antigões, tá ligado? Ó, esse daqui, ó Esse, você lembra desse? Ele refez aquela animação Vai em 3D Ele em 3D Ah, e até os movimentos ele refez Sim, cara Ficou louco Cara, queria ver aqui os... É, a pena é que essa outra hashtag aí também não tá boa, cara É Tem muita coisa véia e solta Tem alguma outra hashtag aí embaixo? Pelo menos a gente viu isso e é bom Tem uma hashtag intro jogando pra você, não tem? Se pá na hashtag mesmo, se tu entrar na hashtag funciona diferente disso daí Ah, e... Ah, e... Clica na hashtag, entendeu? Ali embaixo Ah, tá O Mostarada falou que atualizou lá com todas as intros na Copa Ah, não, mas agora já era É, acho que agora já passou Ficar com 5 horas de live Tô fudido Mas outro dia a gente faz Deixa o válido, hein? Outra live exota Pois é, é possível que role outra, tá ligado? Sim Até porque vai ter uns dias aí que eu não vou tá Que o Cycle não vai tá Então a gente puxa em algum desses momentos aí E a gente é mais conteúdo preparado Eu tenho GTA, Sandras Mister X Mod Com Mister X, hein? Eu tentei fazer A gente tentou fazer uma live com isso Há muito tempo atrás E não deu certo Aí a gente até pensou Eu lembro É, lembra? Eu lembro Aí eu baixei de novo E acho que agora vai dar certo Caralho Pô, cara Uma pena que não... Acho que a gente viu tudo O que tinha que ver, hein? Ali, ó Tem uma ali, ó Somos Fudidos Na esquerda Em cima Ó o Galvin Scruton De novo Em cima Essa? Ah, essa daqui eu já salvei Já vi antes Eu sou tão Fudido E eu tenho Aids E nós somos Fudidos Por isso que tu parou de olhar a hashtag É Acho que a galera não postou tanto Ou esqueceram de colocar a hashtag Depois que fizeram Pois é Não, mas eu vi quase todos os intros Jogando Foda-se mais recente Rapaziada Se vocês quiserem Façam intro aí pra nós É, se quiser colocar uma introzinha aí Pros vídeo-membro Só postar como intro para o Jogando Foda-se Hashtag Intro Jogando Foda-se Eu vou acabar encontrando Ah, tem uma ali também, ó Embaixo na esquerda Eles tão falando ali Uma do ABC do Jogando Foda-se Já viram essa? Hum Cadê? ABC do Jogando Foda-se Tá aqui? Não, né? Acho que tava... Não, o pessoal comentou Eu acho que tava na hashtag Jogando Foda-se É, acho que é isso aqui, ó Ah, já vi, mano É da Alessandra Cara, é dois anos atrás, mano É esse? Lembra? Não, acho que não é desse Eu acho que é da... Pesquisa ABC do Jogando Foda-se Acho que tem uma animação da... Eu não lembro o nome agora de quem é Da Mila Cat, acho que é Hum Que o pessoal tá falando ali Ah, já vi também Essa é foda Parece o Tila aqui, né? Olha o Playstation Yes Playstation Yes Playstation Olha que jogão Será que esse deve ser exclusivo? Neymar confirmado Neymar confirmado no Playstation Especialíssimo do Jogando Foda-se É o ABC, hein? É o ABC Tem que ser a minha, velho Cara, ela faz uma animação longa, tá ligado? Esse é o port dela É cinco minutos, um minuto Esse foi caro Demais Mano, o comentador mandou 700 reais pra gente, tá? Quê? Só nessa live, tá? Ele acabou de falar Torrei 700 reais nessa live Não me arrependo de nada Caralho, velho De 5 em 5 euros o cara foi nos... Que isso, comentador? Ô, rapaziada Segura a grana aí, pelo amor de Deus Já tá bom, gente Poupou o cartão da mãe Tá louco? Quando ele mandou os 300 reais Eu já falei Pô, podemos fechar a live O cara ainda seguiu gastando de pouco em pouco Aí gastou 700, mano Pelo amor de Deus Caralho, velho Nosso comentador, brigadão, hein, mano? O comedor, mano E, gente, obrigado a todo mundo aí Que mandou donates Deu membros aí Pô, obrigado de coração, rapaziada Botou seu membro dentro da gente Quer ver esse ABC aqui? Acho que a gente já viu até antes Eu já vi, né? Tem esse problema Eu já vi também A gente vê se tem alguma nova dela aí Que tu não viu Acho que ela vive fazendo uma, hein? Ah, não Cara O anime romântico Vai nessa aí Entra nessa aí, cara Você tá bem macho Que isso, cara? Será que o canal vira bom? Será que o canal, por favor? Será que em algum momento os comentários vão melhorar? Mas, infelizmente... Disse o nosso voiceover Eu me tornei um narrador O cara falou que eu falo de leite Não, o Vitor é o que interrompe, na verdade Se eu falo de leite, cadê o na minha boca? Cadê? O Vitor geralmente interrompe todo mundo, né? Tu já percebeu isso, né? Cara, ele fez um coito interrompido comigo Que foi de fuder Mas eu não perguntei nada É o G, na moral Tem um clima estranho, assim Ao meu redor, né, mano? Uma negatividade, assim Puto negativo ou passivo? Só que eu não soube responder a pergunta Ele se sentiu intimidado Mas ele era passivo Ei, narrador Tu que se diz o putão aí, mano? Oh? Eu? Você mesmo? Tu que se diz o putão aí, cara? Como você está me ouvindo? Acho que eu sou esquizofrênico Tá, velho Só eu que estou ouvindo essa voz bizarra? Parece o Walter White O que tu tá falando? Eu tô ouvindo o Walter White aqui falando de nós, mano A discussão dos dois se guia forte e firme Dizendo se tem alguém numa voz O outro Aí, ó Duvidando Aí, o que, porra? Aí, ó Aí, o que? Pô, tem uma voz bizarra na minha cabeça, cara Eu acho que eu sou louco na cabeça, mano Tu sabe que eu tenho uns negócios pra te falar, né? Tu sabe o que é caviar? Eu nunca vi nem ouvi e só ouço falar Eu nunca vi nem ouvi e só ouço falar, né? Umas verdades pra te falar, né? Tá ligado, né? É Eu tenho umas mentiras pra te falar Meu pau é acima da média Eu não lembro o que eu tava falando Pô, você falou que tinha uma coisa aí pra falar comigo, mano Agora o clima esquentou Eu quero saber o que é, tá ligado? Já acostumei com a voz na minha cabeça Eu queria arrebentar o teu cu Que isso? O que você tá vendo esse cadáver aí? Que isso? Caralho Eu tô tentando puxar o arco, velho Eu não lembro o que eu vou falar Isso foi uma mentira Acho que acerta pra cima, do lado Ah, você liga Caralho Wow Tijor realmente estava impressionado Demais Olha aí Tijor não aguentava mais a saída Cara, eu não tô mais te aguentando Foda-se Você tá no pau, isso acontece Isso não faz o menor sentido, idiota Cara, tu é muito imaturo Meu pau no teu é duro É... Eu... Se bobear... Pode querer A briga logo tomou o outro rumo Tu quer? A briga agora se torna um roubo meio gay Mas tu tem certeza se tu quer? É um baita tesão absurdo aqui, mano É dar pra mim? Cara, eu tenho minhas intenções aqui E senhor, errou a palavra intenções Pra desmiserar do bom? Ué, cara Pô, eu já falei Minhas vontades estão aí Mas não acho que a gente deveria Já partir pro amor agora, tá ligado? Começar primeiro naquela... Nossa Essa foi gay Tá ligado? Deixa eu tomar um champanhezinho Tá ligado? Me soltar um pouco Tá ligado? Aproveitar que não tá gravando Tá gravando? Sim Que o Brasil todo me luto Caralho, fodeu! O Brasil todo tá sabendo Fodeu! Fodeu! Caralho, muito bom, velho Mano, que incrível, velho Jesus, eu... Tentando dar like eu nem consigo Você é louco Você não tá logado Porra, foda demais Depois eu vou dar vários likes aqui Muito bom Cara, que foda Na moral, muito foda É, não dá não, cara Porra, muito bem feito, mano Parabéns aí Conseguiu casar perfeitinho, tá ligado? Porra Nossa, ficou muito foda, mano Cara, deixa eu só ver eu bater no horário Dia 10 do 10 Dia 10 do 10 Cara, eu não aguento mais o dia 10 do 10, mano No dia 10 do 10 O que vai acontecer no dia 10 do 10? A Rihanna Há muito tempo em uma pequena vila Há muito tempo em uma pequena vila Havia uma lenda Sobre um ser misterioso Que devorava A lenda Diziam que este ser se chamava Gea Dias Uma caverna no topo da montanha As pessoas da vila tinham muito medo do Gea Dias E evitavam a montanha a todo custo Mas um dia o corajoso jovem Chamado Pedro Decidiu desafiar a lenda E subir até a caverna Para confrontar Gea Dias Ó a referência Quando Pedro chegou à caverna E encontrou Gea Dias Sentado em um trono Feito de fezes O que é que estou vendo? Pedro tentou se aproximar Mas Gea Dias o alertou Para que não se aproximasse Ou ele seria devorado Pedro, porém, não deixou se timidar E perguntou a Gea Dias Porque ele comia fezes Gea Dias explicou Que as fezes Eram sua fonte de vida E que sem elas Ele não poderia sobreviver Milhozinho Pedro, então, decidiu Desafiar Gea Dias Para a competição Eu gostei que ele está piscando Sem pau Sim, é verdade Detalhe, né? Pedro se juntou Gea Dias aceitou o desafio E eles começaram a demorar as fezes No final da competição Pedro foi declarado vencedor Mas ele não quis humilhar Gea Dias O Pedro comeu mais Que um monstro mitológico É, isso daqui foi gerado Pelo chat GPT, né? Detalhe Sim Conhecido por viver fezes Aí se liga, ó Mas ele não quis humilhar o Gea Dias E em vez disso Decidiu compartilhar Suas fezes com ele Cara Gea Dias ficou muito agradecido E prometeu nunca mais Tamentar a vila Desde então As pessoas da vila Passaram a entender Que Gea Dias não era um monstro Mas apenas uma criatura Com necessidade É igual o Grinch Eles aprenderam a respeitá-lo E viver harmonia com ele A lenda de Gea Dias Se tornou uma história De compaixão E cumpriu isso Caralho, mano É o Grinch das fezes Caralho É, tu falou a mesma coisa É, eu que falo a mesma coisa Caralho Que foda Na moral Mila Cat Cat Tu é pique, hein? Caralho Mila Cat é foda Pô, terminando aí Vendo essas Animações muito fodas E agora que eu vi Três horas e trinta De live Pior que eu tenho que me ir já God damn Gorizada Deixa um beijo aí Pra todos, tá? Pô, e Sim, nossa Não, não Tem 100 palavras E um obrigadão aí Pelo mano animadorgas Colar aí na live É isso Eu que agradeço, pô Foi muito bom Temos que chamar o mano animadorgas Pra outras gravações Pra vídeo Aí animadorgas Eu queria, queria Eu sei que o tempo é meio É meio complicado Mas, né? Tamo aí Ah, a gente consegue dar um jeitinho Meu mano Eu te falo e a gente marca aí E cara, obrigado demais Por colar aí Sério É isso É que eu agradeço, pô Bom Pô, muito foda ter tua participação Depois de tanto tempo Cê é louco E É claro E chat Obrigado de coração Muita gente E muita gente Deu donate Muita gente Deu membro Mandaram bilhões Mandaram bilhões Mandaram bilhões Literalmente Eu tô chocado aqui Sem palavras Estourou o cartão de crédito Só os cartões clonados Não, aquele cara lá Ele tá pobre agora Sim Espero que ele esteja pobre, né? Ou ele tá pobre Ou ele clonou muito o cartão Ou ele é criminoso Da pesada Então Pode ser que ele tenha ainda mais grana guardada Sim Mano, ele tá mandando euro Tudo bitcoin Eu acho que esse pai Ele é um magnata Da criptomoeda Tá ligado? Tá ligado? Chico Moedas Que isso Ó Te perdoa, hein Chico Me deu Deu pra nós Mó grana Porra Tá perdoado Pode trair a vontade Que isso Não? Não? Que isso Calma aí, rapaz Sai do fake, Neymar É sobre isso, galera Neymar foi só um garoto Igual o Chico O nome do cara é Chico O que que lembra? Chico O cara vai desculpar O Gia vai desculpar o Neymar agora Por todos Foi só um garoto, pô Terceira vez traindo É o jeitinho dele, cara Depois, quando ele Quando ele é goleador lá Goleador fordão Quando ele crescer Ele para Quando ele crescer Você vai dar um goleador Não, sério, gente É Eu não perdoo o Chico Mas eu perdoo o Neymar Não tem como Menino de ouro Fez nada de errado Fez nada de errado É isso, galera Não, gente Tirando a zoeira Tirando a zoeira O comentador mandou mais 10 euros, cara Mano do céu, cara Deve ser de mais uns 60, 70 reais, cara Quanto que tá o euro? Nossa, deve tá um milhão Cara, tava mais caro que o dólar Porque... Meu Deus Ele mandou antes 100 E eu fiz a conta E dava de 300, né? 5,45 euro 5,45 Aí, cara Porra, que isso? Vou pra Europa agora Tá rico Caralho Vou aposentar Olha o zoeiro perdido no chat Pode aposentar já Vou banir Olha o animando foda-se no chat também É, a galera tá toda aí, cara Ah, não Viu um tal de Guilherme e fiquei puto Ah, não, acabou Acabou aí a live Gente Rapaziada, é isso É isso Deixa o like Essa foi a live Obrigado aí que compareceu Que ficou aí a live toda Banha o leitado aí, rapidão Só pra acabar bem, tá ligado? Cadê ele, né? Cadê ele? Cadê esse safado? Só pra... Aqui leitado Só pra não perder o costume, tá ligado? Só pra não perder o costume Só porque tu não deu 50 mil sub, né? É É, não tem jeito É ban na hora Toma É isso, gente Obrigado aí de coração Obrigado de novo, meu parceiro Anima Drogas Tu é o brabo Tamo junto, tamo junto Anima Drogas Anima Drogas Não é assim, não? É exatamente assim Falei errado? Anima Drogas Se você falou, tá correto É isso, meus queridos Goodbye Qual que é o... As suas palavras finais? Vitor Falou Falou Vídeo desgraça Vídeo desgraça Nem mais, meu herói Chico, Chico Ah, não, que isso Que? Parou Parou aqui Vídeo desgraça